Vou fazer a abertura da audiência, porque tem um prazo regimental para abrir, mas eu vou abrir e suspender, porque ainda tem pessoas chegando e se organizando. Só para vocês compreenderem melhor a dinâmica aqui. A número regimental declara aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Bem-vindo a essa casa. Nós estamos num dia ordinário de debates no plenário para discutir o reajuste do salário dos servidores. Um debate que já vem se estendendo ao longo do mês de maio e junho, enfrentando um governo que ainda quer o trabalho escravo, inclusive de servidores. Então, a nossa luta é garantir que tenha dignidade para os trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública. E hoje o plenário está lotado de servidores cobrando direitos. Então, nós estamos divididos aqui. Vamos abrir a audiência, fazer a composição da mesa, mas, a qualquer momento, o presidente pode convocar e nós temos que ir para o plenário para fazer a votação. E aí nós voltamos para conduzir a audiência. Essa reunião se destina a debater as políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais e os 10 anos da aprovação da Lei 21.147, de 2014, que institui a política estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sr. Edson Rezende Costa, coordenador regional do Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Triângulo Norte e Sacerdote de Matriz Africana. Sra. Nelly Martins Souza, coordenadora da Comissão Estadual de Povos de Matriz Africana. Sra. Felícia Cansado Anaya, coordenadora do Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente, Grandes Projetos de Associação Brasileira de Antropologia, ABA. A. Aderval Costa Filho, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Bem-vindo, professor. Doutor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador da República de Minas Gerais. Doutor Edmundo. Doutor Ana Cláudia da Silva Alexandre, defessora pública da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor. Pedro D'Ângelo Ribeiro, chefe de assessoria das Relações Institucionais, representando Tales Almeida Pereira Fernandes, secretária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Pedro. Mariana Ferreira Bicalho, superintendente da Promoção e Proteção e Participação Social da Secretaria de Direitos Humanos, representando a senhora Elisabeth Jucá Mello Jaconetti, secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social. Bem-vindo. Jonas Vaz Leandro Leal, servidor do Centro de Apoio Operacional de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais, o CAU, MP, representando o doutor Francisco Ângelo da Silva, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Direitos Humanos, controle externo da atividade policial e apoio comunitário. Bem-vindo. Tem outros convidados que ainda não chegaram. A gente vai seguir aqui, e à medida que foram chegando, a gente convida para compor a mesa. Bem, dez anos da lei, muita luta, muita resistência, mas nós estamos diante de um governo liberal. E, para além de um governo liberal, nós temos resistido para enfrentar o racismo. Eu trouxe até uma ferramenta simbólica, que inclusive vou levar para plenário, porque muitas vezes a gente esquece e a gente precisa ser lembrado qual é o nosso papel, mesmo estando dentro do Estado, dentro da institucionalidade. Nós estamos lutando para a abolição da escravatura, nós estamos lutando para que a liberdade, e esse instrumento talvez poucos conheçam, mas alguns chamam de balagandã, mas representa a luta das mulheres, quitandeiras, para comprar a euforia dos seus grupos, dos seus pares. E elas carregavam isso na cintura para lembrar que a nossa liberdade, ela foi conquistada com muita luta, com muito trabalho, e muitas vezes o trabalho ainda é colocado como castigo, punição e luta pela liberdade. Não somos livres, estamos aqui ocupando essa casa nessa manhã para dizer que essa casa também é responsável pela nossa liberdade. E a nossa liberdade precisa ser garantida com orçamento, com política pública. Esse é um desafio para nós, colocar o povo negro, o povo de tradição, o povo de fé, o povo, a cultura tradicional desse Estado no orçamento. Muitas vezes a gente recebe a lei orçamentária aqui, 400, 500 páginas, a gente não encontra a palavra povos e comunidades tradicionais, mesmo tendo uma coordenadoria no Estado, mesmo o debate, sabendo hoje que ninguém mais ganha eleição sem ter um negro do lado. Tem que ter um negro do lado na foto. Mas, infelizmente, na hora de entregar a política concreta, a gente nem entra na fila do pão. E eu estou falando isso porque os fariseus deixam cair da mesa migalhas para a gente. A gente aprendeu a viver de migalhas, mas nós estamos hoje aqui para lutar pela liberdade plena. E, para isso, é fundamental o que vocês fizeram, provocar essa casa para que a gente faça audiência pública e demonstre que não existe Estado sem povo de tradição, sem povo negro, sem povo organizado. Então, a gente abre essa audiência lamentando que, nos dez anos, pensando em sustentabilidade, nesse governo Zema, nada foi feito, a gente pegou o levantamento do orçamento. tem muita falácia, inclusive em governos passados, que confunde a agroecologia com a tradição do povo negro de ter trazido a tecnologia mais avançada da África, que é a agricultura, e confunde, às vezes, uma feirinha ou outra com uma ação de sustentabilidade. Isso é para denunciar que isso não é sustentabilidade. Enquanto o orçamento, nem se quer nem citar povos e comunidades tradicionais, não é uma feira isolada, não é um encontro para distribuir semente pela empresa do Estado, a Ematé. A gente já ouviu da secretária, infelizmente, do desenvolvimento, que ela estava combatendo a fome distribuindo semente. Nós precisamos mostrar para ela que o maior detentor de sementes crioulas é os povos e comunidades tradicionais. Nós temos semente para dar para o Estado. Nós precisamos é que o Estado reconheça o papel fundamental do nosso povo na manutenção desse Estado, da economia. Menos falar, você precisa conhecer. Graças a Deus, eu posso agradecer a Deus, às entidades, aos inquices, que me permitiu rodar o Estado. E eu conheço bem, sem separar o que é miséria do que é vulnerabilidade. E hoje o povo de tradição, o povo tradicional, cigano, os pescadores artesanais, o povo das gerais, e não só das minas, que vivem na mineração, tem uma riqueza gigante para oferecer esse Estado. E o Estado negligencia, e principalmente pelo racismo. Somos perseguidos por ser negros, somos ignorados por ser povo de tradição, somos ignorados, porque o nosso saber ainda é cooptado por pessoas brancas para fazer tese de doutorado, de mestrado, mas isso não retorna para as comunidades. Para emancipar e não viver dependente de prefeito que manda o caminhão-pipa só no período eleitoral. Bem, chega de desabafo. Vocês têm muito para trazer, para compartilhar com a gente. a presença aqui do Ministério Público e da Defensoria é fundamental. Nós fiscalizamos, identificamos falha no orçamento e também no desejo político das autoridades do Executivo em negligenciar ou invisibilizar os povos e comunidades tradicionais, muitas vezes persegui-los, mas os tribunais e todos os órgãos do judiciário são fundamentais para que a gente também responsabilize pelo maior crime que a humanidade cometeu, que é escravizar e manter escravizado o nosso povo. Então, para dar início à nossa audiência, eu queria combinar cinco minutos de fala para quem está compondo a mesa. A mesa está grande, mas a gente abre depois para quem veio e depois a gente volta para a mesa, para a réplica, porque geralmente vem perguntas, questionamentos e ajuda. Aí tem um sinalzinho que vai identificar aí os cinco minutos. Então, para dar início, vamos ouvir o senhor Edson Rezende Costa, Babá Edmilson, Edilson, coordenador regional do Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Triângulo e da Secretaria de Matriz Africana, e Sacerdote de Matriz Africana. Bom dia a todos, a todas. Se quiser, eu ia pedir, o senhor quiser também deixar registrado o nome sacerdotal, porque não colocaram aqui. Tá, depois eu deixo. Mutumbá, Makuiu, Aguibuatuné, Aure, Colofé, Salve Maria, se estiver com gadeiros, a bênção dos meus mais velhos, meus mais novos. Meu nome é Babá Edilson, sou sacerdote de Matriz Africana, estou aqui representando o Conselho MG, estou hoje como conselheira estadual e faço parte do GT do Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Vou fazer uma alta identificação rápida, sou um homem branco, de pele branca, me auto-intitulo pardo, cabelo grisalho, para não falar quase branco, estou de roupa azul com branca, dois fios de conta no pescoço, um de Xangô, um de Oxalá. quero falar, agradecer à mesa, a todos os presentes, os convidados, por ter vindo participar nesse chamado do Conselho em nome da presidente da comissão, deputada Andréa de Jesus. Seria muito bom a gente estar aqui comemorando os 10 anos da Lei 21.147, que foi publicada em 2014, mas não temos muita coisa a comemorar. A lei não saiu do papel, muito menos o decreto que regulamenta essa lei. E nós, do Conselho, temos uma obrigação, um dever a cumprir com as comunidades tradicionais. nós temos que pensar na questão da segurança alimentar desses povos. Onde está? E nós não queremos política pública vinda de cima para baixo. Política pública para nós é feita conosco, porque, senão, falam que a gente não sabe falar também. Então, política pública é para nós, tem que contar conosco. Vamos lá, é um momento ímpar que a gente está fazendo. o Conselho vinha estudando uma forma de fazer essa audiência e esse chamamento. Então, chegou o momento, eu não vou ocupar meus cinco minutos de fala, acho que é muito mais importante as pessoas da comunidade, os PCTs, falarem. Então, muito obrigado a todos e todas por estar presentes. Obrigada, Babá. Agora vamos ouvir a Nelly Martins Souza, coordenadora da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Povos Tradicionais de Matriz Africana. Bom dia a todos, todas. A minha bênção, eu peço a bênção a meus pares, meu cordial Salve Maria, quem é congadeiro, e a todos os pares, a todos nós que estamos aqui nessa luta. Eu sou Ia Lourixá há 38 anos, dirijo uma casa na região da Pampulha, que é a Casa de Caridade, Assistência Social, Educação e Cultura Seares Sete Luzes, onde eu desenvolvo um programa assistencial, educacional, espiritual, cultural, porque eu também sou rainha de Congado e a guarda de Congo, Nossa Senhora do Rosário, do bairro Urca, está sempre em conjunto. Estou na Comissão Estadual sustentável para povos tradicionais. E aí, a minha fala vai ser em torno dessa lei. Essa lei, para nós, ela, como diz o Baba Lee, ela não saiu do papel. E aí, a gente, em cima dessa lei, nós temos muito a questionar. Eu represento a sociedade civil, lá nesta comissão, junto com a minha irmã Elisângela, representando os povos congadeiros. Mas a minha fala é em torno de todos os povos tradicionais, dos 853 municípios, onde a gente, essa fala minha, de responsabilidade minha, como representante desta comissão e como representante desses povos, principalmente aqueles negros, aqueles que estão na luta, aqueles que são agredidos em todas as situações. Nós poderíamos estarmos aqui com a plateia cheia de povos tradicionais, dos vários municípios que englobam o nosso Estado. Mas, como uma negação, me desculpe a palavra, porém, essa negação daquela consulta prévia, não nos consultaram. Então, nós não tivemos tempo de articular. Os funcionários estão lá questionando os salários, mas nós, povos tradicionais, a consulta não vem, as regras são de cima para baixo. E nós temos muita coisa, muita coisa, mas cinco minutos é pouco para nós expor, questionar e, principalmente, pedir aquele diálogo que não está havendo. As coisas estão vindo assim, a partir da composição. O nosso quórum lá, ele foi reduzido. E aí, assim, não está havendo diálogo, não está havendo nada. São muitas as nossas questões. Então, à medida que vierem as questões de todos vocês, nós vamos ajudando e acertando. Mas, precisamos, sim, de entrosamento, precisamos de simetria, precisamos de vocês parlamentares para colocar as leis para poder agilizar a nossa... Porque está difícil. A senhora falou aí, mas está difícil. Está difícil apoio. Nós precisamos de uma lei que fale do fomento. Porque até para andar de um lado para o outro está difícil. Então, sem nada disso, nós não podemos. Esta é a minha fala, o resumo. Eu tinha traído aqui para falar muita coisa em cima da lei, mas, em respeito aos cinco minutos, está aí a minha fala. Muito obrigada, salve Maria. Minha bênção a todos, a bênção aos meus pais. Obrigada, mãe Nelly. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Debater políticas, sustentabilidade para os povos, comunidades tradicionais, nos dez anos da lei 21.147, dez anos que nós conquistamos uma lei que fala das políticas, que gera obrigação do Estado de fazer, de nós, o Executivo, fiscalizar e acompanhar, garantir orçamento. Mas, infelizmente, o que nós temos acompanhado é a total negligência em relação à lei. Então, descumprimento de lei é ilegalidade. Mas vamos seguir a audiência. Nós já ouvimos dois representantes de organização de matriz africana, mas também que representam a luta à segurança alimentar. E agora vamos seguir aqui ouvindo a Felícia Cansado, a Naya, coordenadora do Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia. Tenha vontade. Tenha vontade, cinco minutos. Obrigada. Já estou tentando fazer o meu exercício aqui dos cinco minutos. Antes, queria agradecer o convite feito pelo Conceia, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, através da presidenta e deputada Andréa de Jesus. Eu tinha feito um texto... só se a gente consegue aumentar o microfone dela. Eu tinha feito um balanço dos dez anos da lei estadual, mas, devido à questão do tempo, não vai ser possível, porque acho que é importante a gente pensar no processo, desde construção e implementação, para a gente fazer uma análise mais fundamentada do momento atual dessa política, mas eu vou trazer alguns pontos muito rápidos e alguns dados, só para que ajude a gente a pensar no momento atual de fragilização da política, de fragilização da comissão estadual, com vistas para ações presentes e futuras. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que a lei estadual foi um avanço em relação à política nacional, sobretudo, por prever regularização fundiária, com títulos coletivos para comunidades tradicionais, que não possuem até então instrumentos adequados para essas demandas específicas, e a gente está falando de uma diversidade de comunidades tradicionais, desde vazanteiros, geraizeiros, catingueiros, entre várias outras, que têm representação na comissão estadual, e que, sendo o coração dessa lei, a questão da regularização fundiária. também eu acho que é importante ressaltar que a institucionalização dessa lei só foi possível devido à mobilização social e articulação política dos movimentos sociais, junto, inclusive, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público, Estadual, Federal e Academia, então, foi um processo de luta e conquista dessa legislação, e que foi uma lei regulamentada três anos depois, buscando, pelo Decreto Estadual 47.289, buscando garantir o coração dessa política que é regularização fundiária. E aí, eu gostaria de citar um balanço em relação a dados da regularização fundiária, para a gente pensar nessa questão da legislação e da política no Estado. De acordo com o balanço das atividades envolvidas pela Superintendência de Territórios Coletivos da SEDA de 2018, até esse ano foram emitidos 26 certificados de autorreconhecimento de comunidades tradicionais, que era o primeiro passo e pré-requisito para o processo de regularização fundiária. Atualmente, não se tem notícias de certificados de autorreconhecimento que foram emitidos desde então. de acordo com os dados amostrais de Carvalho de 2023, existem 32 processos instaurados sobre a questão de regularização fundiária no Estado, sendo que pela documentação acessada, nenhum teve seu processo concluído, nenhum foi finalizado e se encontra de certa forma paralisado. Outra questão que também é muito sintomática é que nenhum termo de compromisso que permite que as populações tradicionais que têm seus territórios sobrepostos por unidades de conservação foi firmado pelo Estado. Então, eu trago esses dados porque eles são importantes para mostrar que uma certa movimentação do trabalho da comissão nos seus primeiros momentos, de implementação e que depois isso foi sendo de certa forma fragilizado, ainda somado com a questão da extrema direita se institucionalizando no Estado e junto também ao contexto de pandemia de Covid-19. Nesse sentido, esse contexto apresenta situações empíricas muito específicas que falam que falam do recrudescimento da política e da imobilidade da comissão. Num artigo de Ribeiro de 2023, ele fala, ele traz dados da questão da paralisação da agenda política voltada para o povo que ficou sem dotação orçamentária, o certo questionamento da recondução automática dos conselheiros da comissão colocando sob suspeição as deliberações realizadas por esses conselheiros sob o argumento de ausência de registro legal dos mesmos no Diário da União, foi institucionalizada uma certa participação burocrática e figurativa no interior da comissão, potencializada por reuniões remotas e, por último, isso já é acréscimo meu, um desprezo da crítica de vinda da academia, excluindo Unimontes e o FMG da comissão, reconduzidas recentemente por intervenção do Ministério Público Federal e a fragilização organizativa e política da comissão, atual refém do controle da tutela estatal, que não se compromete com o principal objetivo da política de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais, que é a regularização fundiária. Tem vários outros tipos de mudanças de regramento em defesa contra os direitos das comunidades tradicionais, um caso emblemático foi a resolução conjunta CEDES-CEMAT sobre a tentativa de fazer a regulamentação da consulta livre, prévia e informada referente aos povos tradicionais, mas eu não vou me adentrar a isso. E também eu acho que é importante a sociedade civil, através de seus povos tradicionais, retomar o protagonismo e a condução dessa política, focando principalmente nas questões essenciais para este segmento que diz respeito à agenda de regularização fundiária. Além disso, a reinstalação de suas câmaras técnicas, a manutenção de encontros presenciais para planejamento e construção dos posicionamentos críticos, autônomos e propositivos dessa comissão e debates sobre a revisão da lei no que diz respeito à alternância da presidência da comissão com o Estado, incongruência que deve ser corrigida com vistas a garantir a soberania das decisões dos povos e a concretização dos seus direitos territoriais. Obrigada. A senhora foi certinha com o tempo. Parabéns. Acho que muito o que a senhora trouxe tem que deixar aqui para a gente estar na requerimento para a gente buscar informações no Estado. Essas mudanças de regramento, essa dificuldade, essa imposição para dificultar reuniões, encontros, as deliberações, inclusive precisa ser denúncia encaminhada para o Ministério Público, porque não é papel do Estado dificultar a participação da sociedade civil organizada, principalmente quando é organizada baseada em lei. Então, eu peço a senhora depois para ajudar a gente nessa formulação dos requerimentos e, principalmente, das denúncias que a gente encaminha para o Ministério Público. Quero registrar a presença aqui de algumas autoridades, se alguma a gente não citar aqui, depois vai deixando o nome com a nossa assessoria, está ali o Alessandro, Adriana, Matheus, Simone, Chique, é isso? Chique? Presidente do Conceia. Chique, é, irmão? Cecília Aparecida do Carmo, idealizadora do movimento Família Uai. É isso? Conceia de Último Movimento de Ressurreição? Ressurgência? Puri, isso. João Pio, nosso parceiro, está aí também representando a comunidade dos Arturos, mas também a Secretaria da Prefeitura de Contagem, de Marília Campos. tem coisa que eu não vou conseguir ler, não. Mameto, Sindoiá, Raiz, Conexão Nacional de Mulheres Transsexuais e Travestis, vinda lá de Ribeirão das Neves, mãe. Ale Gonçalves, Associação da Diversidade de Ribeirão das Neves, bem-vinda. Tem outros nomes aqui que eu não estou conseguindo ler, mas a gente vai, ao longo da audiência, a gente vai citando aqui. Então, vamos ouvir agora o senhor Aderval Costa Filho, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Acho que ele está aqui. Muito bom. Depois, a deputada Leninha passar aqui, ela está presidindo agora o plenário, mas ela falou muito da presença, ela vai estar aqui. Também deixar a sua contribuição para a audiência. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da deputada, André de Jesus. É um prazer. A gente vem desenvolvendo uma série de ações juntos a favor de povos e comunidades tradicionais. E cumprimentá-los, cumprimentá-las a todos, a todes. eu agradeço muito o convite para vir falar um pouco com vocês sobre a questão da lei, 21.147. É uma lei pela qual eu tenho um certo apreço, porque ela foi construída em articulação com a sociedade civil à época, por deliberação, por encaminhamentos, inclusive com o protagonismo dos veredeiros em uma audiência pública. E era um projeto de lei que estava engavetado e a gente conseguiu desengavetar aqui, nesta casa, para poder apresentar um substitutivo que pudesse atualizar os avanços da legislação nacional. No âmbito nacional, nós temos o decreto 6040, que estabelece a política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais e eu coordenei nas duas gestões do presidente Lula a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e nós realizamos vários seminários regionais para poder construir o decreto 6040. Um deles foi em Montes Claros. Então, do ponto de vista de uma participação maior e de consulta, a gente foi nesse rescaldo, no sentido de que já havia uma mobilização, inclusive a criação de uma comissão que depois virou a articulação Rosalino e que, nessa comissão, ela que mantinha sob a gestão, inclusive, a participação efetiva do CAA, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, e, neste contexto, a gente já tinha uma interlocução que fundamentasse ou desse a sustentação a proposições. Identificando as fragilidades do decreto 6040, sobretudo no que diz respeito ao direito fundamental, que é o direito à regularização fundiária dos territórios e uma regularização coletiva, a gente, então, aprofundou um pouco esses aspectos na Lei 21.147, de forma que ela avança não só com relação à certificação, quanto também com relação à titulação dos territórios, titulação coletiva. e ela também apresenta, no que foi regulamentado até agora, foram só três artigos, falta regulamentar os demais, no que houver necessidade, a gente precisa também mapear os povos e comunidades tradicionais do Estado, isso significa que o governo deveria ser um pouco proativo de identificar quem são, quantos são, onde vivem, como vivem, quais os problemas enfrentam, em cada uma das micro-regiões, meso-regiões, enfim, em todo o Estado de Minas Gerais. Existe muita invisibilidade nesse processo e a gente precisa visibilizar para poder, como parte do reconhecimento. E, de fato, nessas ações regulamentadas pelo decreto, já mencionado pela Felícia, a gente avançou muito pouco, a gente tem algumas certificações, mas parece um paradoxo, porque reconhecimento pressupõe garantia de direitos. Então, o Estado reconhece, emite a certidão, quando foi, quando foi possível emitir, mas nenhum direito foi garantido, efetivamente. Então, a gente tem esse paradoxo de fazer implementar políticas de fato, não só de acesso ao território, quanto também de acesso a uma infraestrutura adequada, quanto também de inclusão social, cidadania, quanto também de fomento à produção, que são os eixos básicos do decreto 6040, que são replicados na lei 21.147. Do ponto de vista da certificação, Minas Gerais representa um avanço, aliás, a própria lei representa um avanço, porque, no âmbito federal, é um decreto, então, não é uma política de Estado, e aqui, em Minas Gerais, é uma lei, graças a essa casa, que acolheu esse substitutivo, aprovou, e ele foi depois sancionado pelo governador. O outro avanço é exatamente essa questão de nós termos uma certificação para as demais categorias, porque, normalmente, no âmbito nacional, é só quilombola e indígena que são reconhecidos e certificados pelos respectivos órgãos, Fundação Cultural Palmares e FUNAI, mas, aqui no Estado, a comissão... Isso é para mim? Não acredito. A comissão emite certidão de autodefinição para todas as categorias que o governo reconhece. Daí tem uma questão, porque, a cada dois anos, era para ter um encontro estadual, o último foi em junho de 2022, houve a proposta de recomposição da comissão e proposta de acréscimos. Aí, no decreto novo e na composição nova, mantém-se o número numa acomodação das cadeiras, sem acolher todas as solicitações que foram deliberadas, aprovadas no encontro estadual. Então, a gente tem esse problema, além do que a Felícia já disse. Não estão... Era para formalizar a UFMG como convidada permanente, essa foi uma deliberação recente, deve ser implementada nos próximos semanas, meses. Mas, enfim. Então, é muito importante atentar para a questão da regularização fundiária. A gente está em um Estado cujo interesse minerário tem avançado por demais, e uma fragilização muito grande nas comunidades ou das comunidades nessa correlação de forças muito desigual, muito desigual. Então, é preciso que a gente atente para isso. A pasta agora da regularização fundiária não está mais na SEAPA, foi para a sede, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso é um indicativo do quanto ela está, de certa forma, refém dos macro-interesses econômicos do Estado e do governo. E não há a menor predisposição do governo atual de regularizar efetivamente territórios. Quando muito terras que sejam devolutas, que possam ser emitidas na posse da associação comunitária, mas, efetivamente, isso não ocorreu ainda. E a gente espera que ainda ocorra. Mas, enfim, são só algumas questões. Eu preparei uma apresentação muito ordenadinha, e que, de fato, demorava um pouco mais do que cinco minutos. Mas, meu, muito obrigado. A gente está aqui para poder manter a interlocução com vocês. Vai ter a réplica, e aí vai poder falar um pouco mais. Mas eu acho importante que, na audiência, a mesa, às vezes, fica mais tempo do que a sociedade civil organizada que veio. Acho que é importante e não ficar cansativo. Então, por isso, eu estou criando essa metodologia de ter um controle melhor da fala, mas também, se as pessoas precisarem de mais informação, tanto do professor quanto da antropóloga, do MP que está aqui, da defensoria, façam perguntas, que aí eles respondem também de forma mais objetiva. só falou de algo, tem muitos programas do governo federal que estão encontrando dificuldade de serem implementados aqui em Minas Gerais. E muitos se esbarram na falta de titulação das terras, na falta de organização das associações. Aí tem o Minha Casa, Minha Vida, que poderia ser executado pelas associações quilombolas, indígenas, mas encontra dificuldade na regulamentação. Então, tem também outros entraves que precisam, não só com a lei, mas com o incentivo do Estado conseguir desbravar. E nós sabemos que a maioria das terras quilombolas aqui em Minas são terras evolutas e poderiam ser tituladas pelo governo do Estado. Então, às vezes, empurrando para o INCRA, para o governo federal, mas tem muita coisa que pode ser resolvida aqui. E com a titulação das terras, as outras políticas chegam. Política Minha Casa, Minha Vida, crédito fundiário. É inadmissível hoje, o Banco do Brasil e a Caixa negam crédito fundiário para os povos, mas aí o agronegócio fica nadando, nadando o incentivo do governo, por quê? Por falta de regulamentação que precisa ser a responsabilidade do Estado. Quero continuar registrando aqui presença. A FUNAI também está aqui. Estou vendo o CACI, que é de ouro preto, também representa o conselho. O pessoal está melhorando a letra ali para poder ler os nomes, mas é importante ir registrando que a gente está também o André Xavier, está aí pré-candidato a vereador em Belo Horizonte, Leonardo Barreiro, bem-vindo, guerreiro aí também do PT. E a gente vai registrando... Depois eu vejo. Esqueci, estava em pé ali, mas saiu, assim que voltar, a gente registra a presença. Ouvi agora o doutor Edmundo, Antônio Dias Neto, Júnior, Procurador da República em Minas Gerais. Estimada presidenta, deputada Andréa de Jesus, parabenizo pela iniciativa, saúdo a todas, a todos e a todes, nas pessoas de Babá Edilson e Nelly Martins de Souza. Eu começaria fazendo uma breve digressão, embora o tema seja o da aplicação da política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos como das tradicionais, como previsto na Lei 21.147, de 2014, para mencionar, no âmbito da nossa Constituição Federal, que a União se encontra em mora de quase 36 anos na sua obrigação, previsto no artigo 67 do ato das disposições constitucionais transitórias, para demarcar os territórios indígenas. Da mesma forma, o artigo 68 prevê a propriedade definitiva dos remanescentes de comunidades quilombolas sobre os seus territórios tradicionais. Recente matéria indicou que o Brasil pode levar 2.708 anos para titular os territórios quilombolas com processos no INCRA. Esses dispositivos constitucionais, que estão perfeitamente afinados com o paradigma emancipatório previsto tanto na Constituição quanto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, também estão em perfeita harmonia com a Lei 21.147, de 2014, todos eles instrumentos avançados que poderiam, porém, ornamentar e decorar as prateleiras de ficção da nossa produção legislativa. E eu digo as nossas prateleiras de ficção porque há copiosos exemplos, alguns já aqui mencionados, de dispositivos descumpridos da Lei 21.147, de 2014. A professora Felícia, por exemplo, mencionou o fato de que a presidência da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Postos Comitários Tradicionais, ela é ocupada de maneira alternada pela secretaria, por um representante do governo do Estado, o que, inclusive, apresenta dissonância com o que é previsto no Decreto 8.750, de 2016, que criou o Conselho Nacional dos Povos e Comandados Tradicionais, e eu integrei o grupo de trabalho que elaborou esse decreto 8.750, e que dispõe que o presidente será eleito entre os representantes dos povos e comandados tradicionais. também foi mencionado pela professora a questão do atraso na emissão das certidões de auto-identificação de povos e comandados tradicionais. Na última reunião, ocorrida em 21 de maio de 2024, sobreveio entre os encaminhamentos o de que sejam, enfim, expedidas aquelas certidões que haviam sido já deferidas a partir do pleito dos povos e comandados tradicionais do nosso Estado, em reunião, pasme-se, de 7 de julho do ano 2020. Portanto, um atraso absolutamente irrazoável pelo simples fato de que a Comissão Estadual de Povos e Comandados Tradicionais passou anos sem se reunir e sem ser, e sem se encontrar em atividade. Mas há vários outros exemplos de dispositivos, não poderei esgotar todos, porque o meu alarme em breve soará, mas há diversos outros exemplos previstos na Lei 21.147, de, por exemplo, como o disposto no artigo 2º, inciso 3, da Lei Estadual, que prevê o desenvolvimento sustentável e a melhoria permanente da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais. Basta vermos que, basta andarmos visitando os povos e comunidades tradicionais, como eu faço com bastante frequência, inclusive, estive com a professora Felícia, com o professor, nosso mestre, Arderval, visitando comunidades tradicionais no norte de Minas, e para vermos que, aqui, também temos um exemplo dessa criativa ficção, embora a Assembleia Legislativa mereça todos os nossos aplausos em ter editado essa lei tão avançada, que, porém, vem sendo descumprida pelo Poder Executivo. Também, o artigo 3º fala em desenvolvimento integral dos povos e comunidades tradicionais. Bom, não preciso dizer mais nada, basta visitá-las para ver que falta tudo. E assim, enfim, só para encerrar, diria também, acabei de falar da emissão das certidões de auto-identificação, e aqui nós tínhamos, no artigo 4º, inciso 5, conferir celeridade ao reconhecimento da auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais, no inciso seguinte, garantir o uso de seus territórios por meio da aposta efetiva, territórios tradicionais esses que são tão e sempre constantemente ameaçados por empreendimentos, pela sobreposição de unidades de conservação. Ainda na semana passada, a professora Felícia, através de sua equipe no NIISA, da Unimontes, esteve visitando a comunidade vazanteira e quilombola de pau-de-légua e teve dificuldades a chegar diante da estrada localizada dentro do Parque Estadual da Mata Seca, como, inclusive, me relatou a minha colega, a subprocuradora-geral da República Aposentada, Ela Vieco, colega de Ministério Público Federal, que esteve acompanhando a equipe do NIISA. Eu pulo agora vários outros dispositivos descumpridos que eu iria mencionar, apenas para ressaltar, senhora presidenta Andréa Jesus, que o artigo 7º da lei prevê entre os instrumentos de implementação da política estadual, de desenvolvimento sustentável dos povos como das tradicionais, entre outros, o fundo de desenvolvimento regional. Acho que seria importante que houvesse uma atenção maior a esse fundo regional, para que carências e dificuldades tantas, muitíssimas, que existem em nossos territórios tradicionais, pudessem ser supridas, fazendo chegar políticas públicas efetivas do Estado aos povos e comunidades tradicionais do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigada, doutor Edmundo. Doutor Edmundo, um grande parceiro e a gente... É um procurador que pisa mesmo nos territórios e dorme lá com o povo e acompanha as lutas e os conflitos fundiários. Depois, a gente pode formular melhor um requerimento para conhecer melhor esse fundo, saber se tem recurso nele, como que é alimentado, qual que é a fonte. O fundo não existe. Então, está. A sugestão é de criar o fundo. Está previsto na lei, mas não regulamentou. Entendi. Precisa regulamentar. Já é uma tarefa que a gente pode sair aqui com ela, regulamentar o fundo e o plano. Eu queria chamar a atenção... É isso. O doutor Edmundo trouxe a importância da certificação. também a gente pode elaborar requerimento, a consultoria da Casa me ajudar, para a gente saber quantas certificações foram emitidas do Estado nesses últimos seis anos do governo Zema, porque eu sei que no governo passado a gente conseguiu a certificação de algumas comunidades e foi fundamental para incluí-las, doutor Edmundo, como atingidas na mineração, a doutora Cláudia sabe disso. A certificação também foi fundamental para que a gente pudesse identificar as comunidades que foram atingidas e elas conseguirem a regulamentação e o acesso aos equipamentos, o acesso às indenizações das mineradoras, tanto em Mariana, uma comunidade quilombola, só agora, a doutora Ana Cláudia está acompanhando, a doutora... Esqueci a... a Carolina, que está acompanhando, que só agora conseguiram ser inseridas, quase oito anos depois do crime praticado em Mariana, conseguiram reconhecer a comunidade quilombola para elas serem indenizadas. Isso aconteceu também ao longo do Paraupeba, os indígenas, a retomada lá de Brumadinho, de Bicas, e a mesma coisa aconteceu com os pescadores, que estão, ao longo do Paraupeba, até chegando no Espírito Santo. Só conseguiram, de fato, avançar com o processo para garantir a restituição, garantir a indenização, garantir aquilo que a Vale resolveu entregar, só foi possível com a certificação dos pescadores também artesanais. Então, é importante avançar com a certificação e a gente acompanhar de perto, porque, para alcançar outros direitos, a certificação é fundamental. vou registrar mais presenças aqui, agora acho que Cássia Souza, Cássio Souza, do tempo, Maria Mulambo, bem-vindo, Lucas Caetano, do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Cacique Danilo, do povo Barum, Crem, é isso? Crem? Borum Crem, chefe do Departamento de Cultura Indígena de Ouro Preto, Ruberval Matos Silva, Júnior da FUNAI, aí, FUNAI, Janice Pinho, Sinacef, IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais Campos, São João Evangelista, parceiro nosso aí também, está na execução de emendas nossa aí, Lindaya, Lindaya dos Santos, da APJ, Aprender a Produzir Juntos, Norte Minas, Vale do Mucuri, Fernanda, do povo Chacriabá, é assessora da deputada federal Célia Chacriabá, e também quero registrar e já deixar à disposição o microfone, está aqui o deputado estadual, Ricardo Campos, parceiro... Está aqui acompanhando a gente, mas também vai deixar sua contribuição aí com o debate. Então, vamos ouvir a senhora, a doutora Ana Cláudia da Silva, Alexandrino, defensora pública, eu nunca falo o nome completo, a senhora fala aí, eu não pronuncio o último sobrenome da senhora, defensora pública do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas, todos, todos, eu sou a Ana Cláudia Alexandre, defensora pública estadual, não dispensa aí, o nome às vezes a gente fica grande, mas o importante é o que a gente tem a dizer. Para tentar cumprir o tempo, eu vou reduzir também um pouco aquilo que eu tinha preparado, mas acho muito importante dizer o essencial. A Lei 21.147 é uma lei contra a colonizadora, não tem jeito da gente vê-la de outra forma. Então, entender que, dentro, para nós, que somos operadores do direito, o direito, hoje, ele não pode mais ter um parâmetro que não seja um parâmetro contra-colonizador ou decolonial ou descolonizado, porque a ciência praticada pelo vencedor, ela desconhece a história daquele que perdeu. Efetivamente, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de povos que foram colonizados e que, para conquistar os seus direitos, tem sempre que caber dentro da regra do colonizador. E caber dentro da regra do colonizador não fecha. E eu estou trazendo essa questão com um caso concreto que aconteceu esses dias. Acompanhando, nós estamos falando aqui de uma lei que fala de povos e comunidades tradicionais. Nós estamos falando de identidades coletivas, pessoas coletivas. Isso é um diferencial muito importante quando a gente tem que colocar que a identidade das comunidades, ela não parte do pressuposto de que ali eu tenho pessoas que estão com seus modos de criar, fazer e viver diferentes dentro daquela comunidade. Então, essa semana, eu deparei com... A gente fez um agravo de instrumento. Veja bem, questões quilombolas hoje estão sendo levadas para o Juizado Especial em Minas Gerais, que é um juiz, dentro do judiciário, um foro onde você não pode, não cabe no Juizado Especial Análise sobre o Estado e a capacidade das pessoas. Aí é o ponto importante, o ponto contra-colonizador. Compreender que a pessoa coletiva, que é o povo e a comunidade tradicional, e que a relação que eles têm com todo esse arcabouço jurídico, vai estar, sim, falando de Estado e capacidade dessa pessoa coletiva, faz com que eu não possa aceitar a competência do Juizado Especial para conhecer nenhuma causa que esteja discutindo algo de uma comunidade tradicional, de uma comunidade quilombola. Então, esse é um ponto essencial. E aí, nós que somos operadores de direito, vamos trabalhar dentro da lógica, da lógica dos instrumentos jurídicos. Então, a gente fez um agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça, por óbvio, porque não conhece essa lógica da pessoa coletiva, da identidade coletiva, que está na lei, está na Convenção 69 da OIT, está na lei, no Decreto 6.040 Federal, que fala do plano nacional, da mesma política sustentável para os povos e comunidades tradicionais, e está na Lei 21.147. Então, nós levamos essa questão e, dentro da lógica dos tribunais, existe uma forma de não conhecer o agravo de instrumento por falta de dialeticidade. Então, veja bem, quando eu li isso, eu até ri, porque eu falei assim, está claro, ele está entendendo realmente que ele não está preparado para entender as leis que foram construídas para defender povos e comunidades tradicionais, porque, dentro da lógica do judiciário, não existe a pessoa coletiva. Entende? Não existem os povos e comunidades tradicionais, mas na Constituição, como disse bem meu colega Edmundo, está escrito lá que estão garantidos os modos de criar, fazer e viver daqueles que foram colonizados. A nossa história verdadeira, ela só pode realmente ser contada se ela for contada a partir desse fato que aqui existiam povos originários, que existiram povos que vieram para cá para serem escravizados. Então, nós nunca vamos falar de um direito efetivo que possa se aplicar, nós não vamos falar da aplicação da Lei 21.147 de forma efetiva se a gente não aplicá-la da forma que ela tem que ser aplicada, descolonizada, contracolonizadora, decolonial. Eu cito esses três, mas são sinônimos, é só para dizer mais do mesmo. não existe ciência praticada só com a de forma patriarcal, de forma eurocêntrica, de forma colonial. Então, se precisamos chegar em algum ponto para poder realmente efetivar a 21.147, a gente precisa falar desse direito descolonizado, sabe, deputada Andréia? Eu trago isso porque são questões que, por óbvio, nós que somos operadores do direito, nós vamos enfrentar, inclusive, diante de um sistema de justiça colonial que ainda precisa ser enfrentado. Nós precisamos, sim, encarar que esse é o grande fato. E hoje já não se coloca mais essa questão como algo que pode ser superado. Falar da defesa de povos e comunidades tradicionais é falar de justiça climática, é falar de justiça ambiental. Então, nós precisamos dessa pauta hoje para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Era só isso. Muito obrigada. Doutora Ana Cláudia sempre tem surpreendido a gente cada vez mais. essa coisa de mergulhar na pauta, mergulhar com os povos, isso vai formando a gente. E hoje a defensoria só ganha com a presença da senhora lá, uma mulher negra, mas também com a consciência racial muito impregnada no compromisso, na pauta, na rotina. mas a senhora podia me dizer melhor o que a gente poderia fazer para que o direito coletivo ele seja trabalhado tanto no MP, está aqui também representando aqui o CAU Direitos Humanos, como também na defensoria, porque a gente enfrenta, estava conversando agora com o deputado Ricardo, nós fizemos audiência semana passada para falar da CEMIG, e quanto as empresas, o serviço é negado por não reconhecer o direito coletivo. Então, assim, a CEMIG só liga se tiver o padrão, se tiver o comprovante de endereço com o nome da pessoa, e nós estamos falando de comunidades que vivem a propriedade coletiva. Então, a gente precisa, talvez, de resolução ou de recomendação da defensoria para que vocês também possam atuar e incentivar as causas coletivas que a gente também tem percebido, uma diminuição da defensoria pública que atuar em pautas coletivas. Então, se eu puder também sugerir o que a gente pode fazer, se a gente provoca, se é vocês lá dentro, a organização interna, como é que a gente resolve essa coisa de buscar o direito coletivo? Deputada, eu trago isso porque eu tenho certeza absoluta que não se coloca, não pode se colocar mais uma não exigência de entender que esses parâmetros, eles não podem ser aqueles que convencionalmente eles vêm sendo utilizados. Então, há uma inércia conveniente do Estado, sim, em garantir a aplicação da Lei 21.147. Executivo, judiciário e legislativo em muitos momentos também, eles barram as pautas exatamente porque vai levar isso para o bolo, para o comum, para o padrão. Então, a gente precisa, sim, caminhar e até estabelecer foros qualificados. Hoje, a gente tem aí instrumentos e são esses que a gente está utilizando para poder questionar a aplicação da lei realmente da forma que ela tem que ser feita. Eu acho que a gente pode colocar aí uma pauta para a gente construir. Eu estou acompanhando também a construção inclusive do Estatuto da Igualdade Racial. São questões muito importantes onde cabem essas soluções. Não acho que elas vão ser imediatas, mas é importante a gente tomar consciência. Como a Revolução haitiana. Aquele povo lutou, ganhou, mas foi desconhecido. A vitória, quer dizer, a branquitude, ela tem os mecanismos delas de desconhecer, de excluir aquilo que realmente importa. Então, quando a gente fala de garantia de direitos para o povo preto, para os próprios colonizados, a gente tem que falar que é uma luta muito mais intensa, porque não é só colocar no papel, não é só o legislativo fazer o seu papel e colocar na lei, é muito mais do que isso. É mover uma estrutura toda para entender que não há mais a partir da Constituição. O Edmundo falou muito bem, nós estamos aí à Constituição há 36 anos. A partir da Constituição, isso já está lá, a regra já está lá. Então, não adianta ficar criando lei para fazer mais do mesmo. é preciso enfrentar todo um sistema. E hoje eu tenho certeza absoluta que não há tempo. O velho mundo, como diz o nego bispo, acabou. O velho mundo acabou. E é preciso encarar isso de frente. É preciso realmente descolonizar o direito se quisermos ter vida futura no planeta Terra. É uma questão de justiça climática, é uma questão de justiça ambiental. Não há como falar em extrema riqueza, porque ela garante à extrema pobreza. Combate à miséria é combater os extremos ricos. Nós temos superricos no mundo, é 1%. Isso é um absurdo. O dia que acabar super rico, acaba super pobre. E essa questão é ambiental. Ela precisa vir à pauta. Não é sustentável isso. Isso é insustentável. Se vamos falar de sustentabilidade, vamos colocar essas questões na pauta. Obrigada, doutora. Professor, o professor pediu a palavra? Eu só queria dar uma informação acerca da questão de uso de recurso público em terras ainda não regularizadas, terras que sejam de comunidades quilombolas, de povos indígenas, dispensam dominialidade. Você não precisa ter o título para poder implementar recursos públicos, construção de equipamentos públicos, postes de CEMIG ou qualquer coisa. A CEMIG não pode exigir de comunidades, desde que elas tenham a certidão de autodefinição da Palmares e o processo aberto no INCRA de regularização fundiária. Sim, o INCRA vai ter que emitir um parecer que está em curso, que ainda não teve condições de estruturar o grupo de trabalho para a elaboração do relatório antropológico, mas, efetivamente, nós temos assessorado muitas comunidades quilombolas que já conseguiram eletrificação, construção de equipamentos, quadra poliesportiva, uma série de pequenas agroindústrias, exatamente em terras que não precisam ser mais doadas para o município para poder garantir a instalação do equipamento, por conta dessa prerrogativa. Terras ainda não regularizadas de comunidades quilombolas, indígenas, você pode construir o que quiser lá com recurso público sem exigir o título dominial. Vou completar. Se a gente não tiver um judiciário preparado para aplicar o direito de forma decolonial, se a gente não tiver um judiciário preparado para reconhecer direitos coletivos dos povos e comunidades tradicionais, como que nós vamos cobrar que as instituições funcionem? As leis estão aí, mas, para serem aplicadas, a gente precisa dos três poderes funcionando, um controlando o outro e garantindo a execução de direitos. Sem dúvida. Estamos enfrentando o racismo institucional, só vou reforçar isso, porque, de fato, há negativas de empresas, órgãos, autarquias, em garantir o direito para os povos comunidades tradicionais sobre o argumento da falta do comprovante de propriedade. Engraçado que os grilheiros não precisam. Inclusive, recebe incentivo, o banco vai em casa para levar o recurso. Agora, para os nossos, é negado com argumentos que não se sustentam mais. Doutora, vamos ouvir o senhor Jonas Vaz Leandro Leal. Ele é analista de antropólogo, antropologia do Ministério Público. Ele vem representando o doutor Francisco Ângelo Silva Assis, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial e de Apoio Comunitário. Bem-vindo. Obrigado, deputada Andréa. Cumprimento a todos os presentes. Agradecer ao convite, à iniciativa, parabenizar pela iniciativa de discutirmos, abrimos a discussão sobre esse marco importante na política pública, na defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais do Estado, mas que ainda carece de muitos ajustes, aprimoramentos, e, como foi mencionado por outros que falaram antes de mim, regulamentação de pontos fundamentais. Eu, enquanto analista do Ministério Público, atuo há 10 anos, 11 anos exatamente, na coordenadoria, hoje em dia, Centro de Apoio Operacional de Apoio Comunitário, Inclusão e Direitos Humanos, Inclusão e Imobilização Sociais. E, nessa minha trajetória, acompanho essa pauta dos povos e comunidades tradicionais desde a minha entrada no Ministério Público. A gente acompanhou, juntamente, com a Derval, com o professor Derval, com a Silvia também, me recordo que, desde essa época, é uma batalhadora, Felícia. A criação da lei, que se deu, como o professor Derval bem mencionou, por meio de uma iniciativa que vem de uma audiência pública realizada com as comunidades veredeiras no município de Januário, em 2013, dessa audiência pública surgiu a necessidade de que se desengavetasse, como o professor Derval mencionou, uma lei que, há muito tempo, havia sido paralisada a tramitação. E, dessa iniciativa, que vem dos povos e comunidades tradicionais do norte de Minas, surge a lei estadual. E, como foi mencionado, a gente trabalha com essa pauta há muito tempo, tanto na defesa de direitos fundamentais das comunidades tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais do Estado, em diversas situações, atingidos por grandes empreendimentos, atingidos pela mineração, por barragens, mas também em povos e comunidades tradicionais que são invisibilizados pelo Estado brasileiro ao longo da sua história, e, desde sempre, têm sido perseguidos muitas vezes e tornados marginais na história do Brasil. A CIMUS, por meio da atuação, por meio de projetos sociais atualmente, traz como uma das suas principais atribuições um programa que trabalha no diálogo e interlocução com centenas de comunidades, entre elas, comunidades quilombolas, comunidades vazandeiras, veredeiras, comunidades de matriz africana, de religião de matriz africana, e se defronta, em todas as circunstâncias, com as limitações que, até o presente momento, têm sido trazidas pela falta de regulamentação da lei estadual e a falta de destinação orçamentária para a execução das políticas públicas que a lei estabelece. A gente já teve citado pelo professor Aderval a questão do mapeamento, que é um grande gargalo. A gente, por vezes, é interpelado sobre a existência de comunidades tradicionais ou é surpreendido com documentos de empresas ou documentos produzidos pelo próprio Estado que invisibilizam a presença de comunidades tradicionais. Então, o mapeamento dessas comunidades, desses povos, seria muito importante para que se tenha um registro oficial da presença dessas comunidades nos seus territórios e para que não se possa passar por cima, tratorar as comunidades em processo de licenciamento ambiental, sobretudo, mas também em outras iniciativas promovidas pela iniciativa privada e pelo poder público municipal e estadual, federal, enfim. Mas também a questão da regularização fundiária, que é o coração das comunidades, a questão territorial é o coração das comunidades e da defesa dos seus direitos, como a professora Felícia muito bem trouxe. E há, não só a inexistência de um setor específico que trabalha e que tem uma expertise nesse registro, mas, principalmente, a inexistência de recursos orçamentários destinados à regularização fundiária de povos e comunidades tradicionais pelo Estado de Minas Gerais. Me recordo que, recentemente, aportou no Fundo Estadual do Ministério Público e foi aprovado, inclusive, um projeto para a elaboração dos RTIDs, que são os relatórios técnicos de identificação e delimitação de 20 comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, e, com isso, conseguiu-se, acho que, 4 milhões de reais para a realização disso. É algo muito pequeno em face da necessidade dos povos e comunidades tradicionais e diz da inexistência de rubricas orçamentárias destinadas a isso. É muito importante que, executivo e legislativo, principalmente, se debrucem sobre essa pauta e repensem essas destinações e a questão, esse gargalo fundamental, que é de orçamento para a realização de regularização fundiária. Enfim, acho que esses são os pontos principais, acho que é importante ouvi-los, ouvir as presentes e passo a palavra e agradeço novamente a oportunidade. Obrigada, Jonas. Nós levantamos alguns dados, mas agora vamos passar para o governo, o governo vai poder falar melhor, mas identificamos que o governo separou, de fato, quase um milhão para fazer regularização fundiária. Só não identificamos nesse processo de regularização se alcançou os povos e comunidades tradicionais, porque reúbe está acontecendo, a Isidora é um exemplo disso. Contagem, Santa Luzia, aqui na região metropolitana nós temos identificado. Já no campo, nós também vemos uma busca ativa do governo identificar terras que hoje são produtivas, estão na mão de pessoas que não são regularizadas, e há um movimento, inclusive audiências públicas no Mucuri, Norte Minas, feito pelo governo e o Estado para regularizar esses territórios. mas são territórios que estão regularizando, inclusive, para cobrar imposto, que é diferente dos povos e comunidades tradicionais. É, e a regularização individual, é claro, a titulação individual. Então, o reúbe é isso, regulariza territórios não legalizados, porque aí você pode cobrar IPTU, você pode cobrar... Então, tem um interesse econômico importante, não estão discutindo, é importante regularizar os territórios para ter política pública chegando. mas, quando se trata de povos e comunidades tradicionais, eu não consegui acompanhar pelo site da Transparência se houve regulamentação, regularização desses territórios. Então, eu deixo a pergunta agora, porque a gente vai ouvir... Pedro, Mariana? Pedro? Tem uma ordem? Pedro. Pedro D'Ângelo Ribeiro, chefe de assessoria de relações institucionais da CEAPA, representando Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vontade. Bom dia a todos e todas. Em nome da deputada Andréa de Jesus, presidente dessa comissão, cumprimento a todos aqui dessa mesa, ilustres, cumprimento também àqueles da sociedade civil organizada que estão aqui mobilizados, muitos vieram de longe para essa audiência pública, que é um tema de grande relevância. E, falando aqui em nome do secretário Tales, a gente fez questão de estar presente nessa audiência como secretaria de Agricultura, porque hoje nosso projeto estratégico, nossa força motriz da Secretaria de Agricultura é a regularização fundiária rural. Só que, como a gente sempre fala, a beleza da democracia, e nisso a gente sempre insiste quando fala sobre composição de orçamento, a alocação de recursos públicos, a gente sabe que eles são finitos, e todas as pautas trazidas aqui até agora são pautas extremamente pertinentes, porque nós, da Secretaria de Agricultura, temos o atendimento aos povos e comunidades tradicionais dentro dos nossos programas, principalmente os programas que atendem a agricultura familiar e pequenas comunidades, comunidades tradicionais, como geraizeiros, vazanteiros, quilombolas. Posso dar, por exemplo, o exemplo que captamos, nós temos o PA-CDST, Programa de Aquisição de Alimentos, que eu, inclusive, já fui gestor quando estive na Diretoria de Comercialização e Mercados alguns anos atrás, é um programa muito bonito, porque ele custa pouco para o erário e traz um retorno muito grande, porque ele beneficia toda uma cadeia de fomento de mercado local. E a gente conseguiu, junto ao governo federal, numa articulação, um recurso inicial de 3 milhões de reais para executar o PA-CDST apenas para comunidades quilombolas. Então, em parceria com a CEDES, nós elegemos os 20 municípios que tinham maiores números de DAFs ou CAFs de quilombolas ou PCTs no geral, para que a gente pudesse alocar esses recursos de acordo com a capacidade de execução de cada município. E desses 20 municípios, somente um município que realmente recusou, disse que não tinha condição de articular esse recurso. Então, a gente tem hoje rodando esse recurso inteiro em 19 municípios de Minas Gerais, todos, a grande maioria do norte, de Iquitinhonha, porque é onde estão concentrados o maior número de quilombolas dentro do que o programa hoje roda, em parceria com o governo federal, mas não só isso. A gente tem também hoje, dentro das escolas rurais, em parceria com a FUCAM, vários trabalhos feitos ao longo do Estado, onde a gente aloca kits de irrigação para educar jovens rurais e manter os jovens no campo, porque a gente tem participação de lideranças PCTs e quilombolas, principalmente no norte de Minas, onde a gente sabe que tem uma escassez hídrica muito grande. Agora, falando da regularização fundiária, essa é uma questão que nos atinge profundamente, como eu falei, é uma política estruturante, a gente está sempre mostrando que a gente tem conseguido avançar e aumentar a meta de entregar títulos, sem alocar maior número de recursos públicos, aumentando só a eficiência do trabalho que a gente faz, é um trabalho que nos dá muito orgulho dos resultados, porém, na última reforma administrativa, a gente ficou limitado à regularização fundiária individual, de até 100 hectares. Então, dentro da CEAPA, até em conversas com outros deputados, em relação aos relatórios iniciais que a gente poderia fazer pela CEAPA, nós não podemos mais por falta de atribuição legal. Foi discutido dentro dessa casa e até por questões de otimização de equipe, como a REURB, que foi mencionada pela deputada, regularização urbana, hoje fica na sede, foi levada, inclusive, nossa equipe inteira, com toda a estrutura de cargos, toda a superintendência foi levada para a sede e, hoje e agora, eles são os responsáveis por executar essa política de regularização coletiva. Por questão de restrição legal, nós não podemos, de fato, titular individualmente, até porque não é também do interesse dos povos e comunidades tradicionais que haja titulação individual. Quase a totalidade dos nossos títulos de regularização fundiária e que agora vão ser potencializados pela lei de terras aprovada por essa casa depois de quase oito anos de tramitação, a lei 24.633, no final do ano passado, lei de terras públicas, que vai permitir a gente destinar e arrecadar títulos que ficaram regulares, questões de dívidas antigas que haviam com bancos que impediam regularização, essa própria questão da sobreposição com unidades de conservação também vai poder ser regularizada a partir do regulamento que está para sair. Então, acho que a gente vai ter avanços no ponto de vista da regularização coletiva, que hoje, infelizmente, não está mais com a CEAPA, apesar de a gente ter trabalhado todo o processo para organizar a superintendência, para estruturar a superintendência e trabalhar com isso. Porém, acredito que está em boas mãos considerando que a equipe hoje é a mesma que foi para a sede. Então, dentro da Secretaria de Agricultura, a gente mantém políticas voltadas especialmente para os PCTs, a gente participa ativamente 100% de presença no CEAPCT, nas reuniões que tiveram. Então, são políticas que são importantes para a gente, pela própria EMATER mesmo, até o que foi citado, a gente também tem políticas estruturantes que trabalham diretamente com os PCTs, e dentro da nossa restrição orçamentária, só finalizando, por favor, a gente tem hoje um dos menores orçamentos da Secretaria do Estado, a gente faz o que é possível para atender o nosso público rural e os povos e comunidades tradicionais com certeza estão incluídos entre eles. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Registrar que nós convidamos a Secretaria de Estado e o Governo, o secretário Gustavo Aladares, não veio e não mandou representante, então, se hoje a regularização fundiária está dentro da Secretaria de Governo. Desenvolvimento econômico mandou justificativo, também não veio, mas justificou, mandou uma justificativa dizendo que tinha agendas que eram incompatíveis com a presença aqui. Vamos ouvir agora, também representando o governo, no caso aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Mariane Ferreira Bicalho, ela é superintendente de promoção, proteção, participação social da Subsecretaria de Direitos Humanos, representando a senhora Elisabeth Jucá, que é secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Olá, bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa, na pessoa da deputada André de Jesus. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, também aqui. Agradecer pelo convite à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social para que a gente debata um tema tão importante, que é as políticas públicas para povos e comunidades tradicionais, tradicionais e os dez anos da legislação que institui a política estadual de desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais. Meu nome é Mariana Bicalho, estou como superintendente de promoção, proteção e participação social na Subsecretaria de Direitos Humanos, onde a gente tem algumas pautas, algumas áreas muito importantes que dialogam e buscam efetivar os direitos das comunidades e dos povos tradicionais. Eu gostaria de destacar que alguns que estão sendo desenvolvidos e foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, em especial o Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos da Subsecretaria e da CEDESI, no qual a gente tem como público-alvo 34 grupos temáticos, entre eles os povos e as comunidades tradicionais. E, com o CDH, a gente visa criar e estabelecer e disponibilizar ferramentas onde a gente consegue não só tratar casos de violação de direitos humanos, incluindo os casos que envolvem povos e comunidades tradicionais, mas também promover direitos a partir de algumas ferramentas que a gente tem, como o portal CDH, a Escola de Formação em Direitos Humanos, os Centros de Referências e outros instrumentos que a gente consegue utilizar. O CIMA, hoje, que faz parte do CDH, que é o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos, ele é disponibilizado tanto para agentes públicos quanto também privados, associações que podem utilizar desse sistema para utilizar nos seus atendimentos para conseguir tanto registrar, dar o encaminhamento correto e monitorar casos de violações que envolvem as comunidades e os povos. E por que eu acho que é importante, trazendo uma fala que eu achei muito importante da defensora, que é a gente criar metodologias e capacitar também os agentes, e, no nosso caso, os agentes públicos, para que eles consigam identificar e tratar adequadamente os casos de violações quando eles estão relacionados aos povos e às comunidades. Assim como o judiciário, nós também, enquanto servidores, enquanto agentes, não só da CEDES, de forma geral, o judiciário, o legislativo e todos, a gente, em grande medida, foi capacitado muito para lidar com casos individuais e tem uma muita dificuldade ainda de reconhecer quando as violações são contra povos e comunidades e não são contra indivíduos. Então, dentro hoje, na CEDES, a gente tem um grupo de trabalho de várias diretorias que trabalham metodologias para que a gente crie uma metodologia de atendimento de casos coletivos e que a gente possa capacitar a nossa rede para que eles consigam identificar quando aquilo que está sendo relatado não é uma violação individual, mas contra toda a comunidade. Porque o tratamento também é diferente. O tratamento que você dá contra uma violação que vai de um grupo é diferente daquele que a gente dá quando a gente está tratando de um caso individual. Então, a gente pensa nisso hoje em dia. estamos desenvolvendo essa metodologia inicialmente dentro da CEDES, mas posteriormente conto também com todos aqueles que estão aqui presentes hoje para a gente reforçar, pensar, qualificar ainda mais essa metodologia que vai ser disponibilizada também no sistema que a gente pode disponibilizar tanto para os órgãos públicos quanto associações, movimentos e todos aqueles que fazem atendimento ao público. ao mesmo tempo a gente entende no CDH e na CEDES também que não basta a gente conseguir fazer o registro adequado, monitoramento e encaminhamento. A gente precisa promover direitos e com isso a gente tem a Escola de Formação em Direitos Humanos no qual a gente visa capacitar a rede sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Nós já temos cursos que são disponibilizados ao longo do tempo, mas estamos numa fase de renovação dos cursos o qual vai englobar também os direitos referentes aos povos e comunidades tradicionais e também na CEDES a gente tem uma política muito importante que são os programas de proteção. O programa de proteção a defensores de direitos humanos, a gente tem ele há mais de 10 anos e a gente lida diretamente na defesa das lideranças dos povos e comunidades tradicionais que a gente atua também com a participação junto ao Conselho e conta com a colaboração de todos os atores da rede. É muito importante, eu acho que essa mesa está composta aqui não só do Estado mas da Defensoria, Ministério Público, Academia, porque a gente sabe que os direitos humanos, principalmente quando a gente está falando de violações de direitos, a solução também parte de uma ação integrada, sistêmica, coordenada entre todos esses agentes e na CEDES a gente conta muito com todos esses órgãos, agentes, instituições na execução das nossas políticas. Estamos também no âmbito dos direitos difusos e coletivos propondo e pensando num protocolo de atendimento e, na verdade, de promoção à diversidade e que visa... Já vou finalizando. Não, estou falando que a senhora pode terminar, não tem que se preocupar com o tempo, não. Tem muita coisa para responder. Exatamente. E combate também às discriminações étnicas, raciais e também à intolerância religiosa que a gente também está sendo desenvolvido no âmbito da CEDES. E, além disso, a gente tem a diretorista atual de Políticas pela Igualdade, o diretor Cleves está aqui com a gente hoje também, no qual a gente atua junto às comunidades e com a política, orientando, assessorando e dando todo o apoio e orientação técnica também que compete à Secretaria e ao Poder Executivo de forma geral. Quanto à comissão, acho que já foram feitos alguns apontamentos, mas é importante a gente lembrar que a comissão está ativa agora, ela voltou até as suas reuniões. A última reunião que aconteceu em maio, inclusive, ela foi presencial em dois dias, no qual teve todo o suporte da CEDES e da Diretoria de Apoio aos Órgãos Colegiados, que foi uma alteração que a gente teve na Secretaria em pouco tempo, ano passado, com a reforma que a gente teve no Estado de forma geral, e que é muito importante porque ela visa apoiar os órgãos colegiados, porque a gente entende da necessidade, da importância da participação e do funcionamento regular de todos os nossos órgãos colegiados, e aqui, em especial, falando da subsecretaria, aqueles que envolvem direitos humanos. Então, nós temos esse apoio que é feito e, claro, temos muito a melhorar e estamos aqui para a gente abrir o diálogo e ver o que a gente pode fazer em conjunto para, de fato, efetivar os direitos que foram instituídos na legislação na 21.147 de 2014. Muito obrigada, deputada. Obrigada. Obrigada. Obrigada aí à presença da CEDESI. Eu vou deixar umas perguntas para a senhora ainda. Tem jeito. Vai ter a Assembleia Fiscaliza, vai ter mais perguntas. Eu sei que vocês estão também no processo de transição com a secretária. Sai uma secretária e assume uma outra. a gente está acompanhando muito de perto a execução da CEDESI por estar aqui na Comissão de Direitos Humanos e ter alguns dados que a gente precisa rebater. Mas, antes, eu quero registrar... Já perdi o papel de novo aqui. Antes de continuar o debate e abrir, nós estamos com duas inscrições aqui para falar. Eu achei que ia ter mais gente para fazer perguntas. Só pegar o papel com a assessoria da casa, que é a oportunidade. É um minuto para fazer as perguntas, mas é importante deixar tanto o Ministério Público que o Ministério Público está fazendo, o que o secretário que vem representando a Secretaria de Agricultura está fazendo. Então, é o momento de fazer as perguntas, inclusive, para reforçar os nossos requerimentos. Registrar aqui a senhora Aparecida Celestino, Antônio Júlio Gonçalves, representando a rede... Sapoki. É isso, minha escola estadual Família Agrícola de Paulo Freire. Bem-vinda. Luciana Barros, Comissão de Direitos Humanos e CRES. Wellington Donizete Marques, de Lima, vice-presidente do Conselho, sacerdote da casa Ilê Axé, Iojá, Onirá, isso? Se quiser... Onira. Oi, Onira. Ana Carolina, da casa de caridade, vovó Cambida, da fronteira da África, de Viçosa, e da rede Saboki também, da Zona da Mata. Registradas as pessoas. Nós temos três nomes aqui para fazer perguntas. Vou abrir o microfone para fazer as perguntas. É o microfone que é a nossa direita, à esquerda de vocês. Mas, secretária, eu queria deixar aqui, superintendente, nós estamos acompanhando a execução e nós ficamos preocupados porque povos e comunidades tradicionais são apanhadores sempre vivos, pelo menos reconhecidos, são 17 comunidades. Artesão de barro e tecelã, catingueiro, povos ciganos, congadeiros, faiscadores, geraizeiros, povos indígenas, pescadores artesanais, povo do circo, povo tradicional de matriz africana, aí entra candomblé, umbanda e outros, quilombola, vazenteiro, veredeiro, carroceiros, vacarianos, extrativistas. Então, as demandas são muito diversas. Eu acho que a demanda que sai para vocês aqui é a regulamentação da lei, para nós conseguimos identificar melhor, quando vocês vierem apresentar para a Assembleia Legislativa, na Assembleia Fiscaliza, o que está sendo feito para cada um desses povos, que são demandas muito diversas, mas que nós acompanhamos aqui, o que mais chega para nós na Comissão de Direitos Humanos são negações de direitos, como, por exemplo, acesso à água e acesso à eletrificação. Eu não sei como vocês lidam com isso, porque a coisa, ela precisa, de fato, além dos cursos, que eu também já participei de muitos cursos da CEDES, e antes, CEDPAC, que o Estado sempre oferece, mesmo que seja de forma online, e aí dizer que tem mais de 400 comunidades quilombolas não eletrificadas, a eletrificação não é universal. Só para dar um exemplo para vocês, quando a gente está falando disso, é que as comunidades quilombolas, a CEMIG vai lá e põe um padrão. A comunidade cresce, os filhos crescem, casam, constroem outras casas, e fica o mesmo padrão. E, quando vai fazer o pedido para a CEMIG, ela fala assim, não, já pus luz. Inclusive, o relatório da CEMIG para o governo federal, o deputado Ricardo também está aqui, acompanhou, não ia nem ter luz para todos em Minas Gerais, porque a CEMIG falou assim, não, aqui não falta luz, eu já cumpri, eu já universalizei, mas não consegue reconhecer e não nos chega. E aí precisa do comprovante de endereço. Comunidade quilombola, o título é coletivo, ninguém vai ter um comprovante individual para pedir luz para a CEMIG. Então, ela vai continuar negando. Precisa tratar isso com resoluções internas e aí regulamentar a lei para garantir. A gente está fazendo esse soço com o Estatuto da Igualdade Racial para que a política chegue reconhecendo a titularidade coletiva e o direito adquirido na Constituição. Não pode haver impedimentos fora. A mesma coisa quando se trata da segurança alimentar. até o momento, o governo, talvez por falta de aptidão do governo Zema, ele entende que segurança alimentar é distribuir cesta básica. E, durante a pandemia, identificou distribuição de 50 cestas, 6 cestas, é quase colocar os povos para disputar entre eles quem vai receber no SBC. E segurança alimentar não é distribuição de cesta. Nós estamos falando de que é garantia de insumo, de produção, de irrigação, como o senhor mesmo disse. Mas como é que chega? Qual é o investimento real para garantir irrigação nas comunidades? Porque não é falta de água, falta de incentivo, investimento, para que a água do subsolo seja atendida aos povos e comunidades tradicionais, porque hoje a água do subsolo, do Mucuri, do Vale de Equitinhonha, do Norte de Minas, está indo para a mineradora para lavar minério e mandar para a China. Então, essa água precisa chegar para os povos para que eles plantem, colhem e possam entregar para o PA, que é importante. Você falou do PA e estou deixando para vocês dois. Nós conseguimos acompanhar pelo mandato 20 comunidades que conseguiram ser selecionadas pelo governo federal para produção e aquisição de alimentos. Aí é pelo Exército. O Exército não compra só o leite condensado, não. Está comprando também a produção feita pelas comunidades, pelos quilombolas, pelos ribeirinhos, pelos que também produzem. Está sendo consumido. Mas, por exemplo, nós vimos a produção de padarias. Nós conseguimos, com emenda parlamentar, garantir padarias em algumas comunidades, mas, para ligar o equipamento, precisa da luz. para ligar, precisa da luz. E tem comunidades que não têm eletrificação ou não têm, e, principalmente, 220. E aí você pede para ser migo de novo. Não, já tem luz, não vamos ligar. Então, eles foram contemplados, podem produzir, vender para as escolas. É isso. O PA produz, a quitanda, o excedente das frutas, a manga. Você faz poupa, vende para as escolas. Isso tudo faz a economia girar e tira as pessoas da pobreza, da miséria, como o Estado tem mantido. Mas, eu volto a dizer, não tem energia elétrica. Não tem 220. Não consegue ligar nenhum chuveiro. Quanto mais manter uma padaria, produção, para entregar no PA. Então, os problemas são estruturantes, sim, mas precisa, nós precisamos que, quando o orçamento chegar aqui na casa, e aí o esforço de vocês dois é nesse sentido, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Social, qual é o orçamento para executar essas políticas que já existem, doutora Ana Cláudia, não precisa de lei, executar essas políticas. Porque aí, nós chegamos aqui na casa, nós votamos o orçamento e nós sabemos que tem uma rubrica para isso. Hoje, nós não percebemos. Regularização fundiária, ampliação da segurança jurídica no campo. Foi empenhado 1.577.524, pago 1.500.000, e nós não sabemos se nessa regularização fundiária foram atendidos os povos com unidades tradicionais. Eu não percebi se o senhor respondeu, se foi só o reúbe, e os agricultores... Eu não tenho ciência de alguma comunidade tradicional que foi titulada com esse recurso, mas aí tem que separar qual é a parte que vai para os povos com unidades tradicionais e não dá... Na última encontro que nós tivemos com... Enquanto representante do Estado, esqueci de com a secretaria, mas ela disse que precisa fazer... Os povos têm que provocar o Estado para regularizar. Tem vários processos abertos e não concluem. Então, não é falta de provocar. Tem uma inércia do Estado e da resposta. Nós temos casos indígenas lá em Araçuaí, de Assucena, estão dentro de um parque, só basta vocês decretarem que lá é uma reserva indígena para o conflito cessar e eles continuarem preservando esse parque, porque já estavam lá antes de ser parque. Uma comunidade quilombola também está dentro do parque e os fiscais do parque ficam perseguindo os quilombolas e os indígenas lá dentro. Então, basta um decreto. Falta vontade política, mas eu queria cobrar de vocês o orçamento, que no orçamento que chega aqui na casa nós identifiquemos essas políticas e a vontade do governo Zeme de dar resposta para essas demandas. se vocês quiserem um minuto para o senhor, vou passar para o doutor Pedro D'Ângelo Ribeiro, assessor de Relações Institucionais da CEAPA, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Depois eu passo para a CEDES. Obrigado, deputada. Só respondendo ao seu questionamento, e até nós já tínhamos ideia mesmo que a questão principal, considerando que são 10 anos da lei, o que a lei dispõe, era sobre regularização fundiária coletiva, a rubrica que nós temos hoje para regularização fundiária citada pela deputada, nós tratamos só da regularização fundiária que é feita na CEAPA. Então, essa titulação, esses resultados de títulos que são dessa rubrica orçamentária, falam só sobre a regulação fundiária de agricultores familiares e individual. A coletiva fica na rubrica da sede hoje, porque nós temos que dividir entre duas secretarias. Então, ela fica junto com a REURB. Então, na verdade, se nós formos buscar as informações de transferência, sobre as regulações coletivas, elas vão estar lá na sede, e acredito que a sede pode responder melhor isso do que eu, nesse momento. Vamos oficiar, então. Vamos fazer requerimento. Antes de passar para a CDS, tem três deputados aqui. Acho que é importante eles também trazerem a contribuição. Não só deputados, está a nossa vice-presidenta aqui da casa, deputada Leninha, deputado Betão, presidente da Comissão de Trabalho, e deputado Ricardo. Eu passo a palavra para a deputada Leninha, vice-presidente dessa casa, para trazer a contribuição e também deixar seus questionamentos. Obrigada, presidenta Andréia, presidente dessa audiência, e presidente também da Comissão de Direitos Humanos. Eu saúdo todos e todas aqui, o pessoal do conselho, do governo, representando as comunidades tradicionais. Nós estamos hoje num dia muito difícil. A gente está saindo de várias reuniões, de negociações sobre a recomposição das perdas salariais. Estamos com o plenário aberto. Por isso, a minha ausência, como primeira vice-presidenta da casa, hora por hora, eu fico presidindo também durante a fala dos deputados. E a gente também fazendo reunião do nosso bloco para a gente redefinir a estratégia. E é claro que isso, vendo lia ali do assentamento lá da região de Natalândia, enfim. Mas revendo muitas pessoas que aqui estão. Eu já fui do Conselho há muitos anos, já fui do CEDRAF, já estive na luta na sociedade civil, enfim, nas articulações, e hoje estou a primeira vice-presidenta da Assembleia. Essa é uma audiência importante, importante também que o governo esteja aqui. Quando eu ouvi falando sobre a regularização fundiária, a gente trabalhou com o tema aqui também, esse tema, com as terras devolutas, mas a gente sente falta, a gente sente muita falta de titulação coletiva. De fato, houve um esvaziamento do governo para isso. Não existe ninguém que faça titulação coletiva. Não existe estrutura. E desmembrar a política de acesso à terra e território dos povos tradicionais dentro do governo, para mim, foi uma estratégia de enfraquecimento dessa política dentro do próprio governo. Quantos titulos foram concedidos para a população quilombola, para as populações indígenas? Nenhum. Nada. Nada. Então, já se passaram seis anos de um governo que não deu um título coletivo e a luta antiga é nossa. Então, essa audiência é importante. Eu penso que nós estamos no momento de fazer as cobranças. por isso, eu me disponho a assinar todos os requerimentos oriundos dela. E eu penso que nós precisamos também redefinir a nossa estratégia de relação com o governo federal. Muito também dos territórios, as quilombolas passam pelo INCRA, passam também pelo governo federal. Eu creio que, estou vendo o pessoal do IEF, também tem muita denúncia de sobreposição de áreas em territórios tradicionais. Eu me lembro do quilombo da Lapinha. A professora Feliz acompanha bem esse território lá, a professora Aderval, que é um quilombo que também está lá há 200 anos e agora tem um parque sobrepondo. E a gente, faltando um pouquinho só para finalizar o processo, já tivemos reuniões com o doutor Sérgio lá na GE, já tivemos lá no Ministério Público, na Defessoria, enfim, acionando, porque a gente não consegue compreender o porquê da demora em processos que já estão bastante avançados e que a gente não tem um desfecho para as comunidades tradicionais. Então, eu vou fazer uma saudação dizer que aqui nós temos um bloco de oposição ao governo Zema, mas nós aqui também construímos política para que a gente possa ter um desfecho melhor para as comunidades tradicionais, não é, Laíde? Para as mulheres, para a juventude, mas a gente está aqui hoje dando uma passada e colocando nosso nome à disposição para assinar os requerimentos, mas a ausência é muito em função do que nós estamos fazendo. Acabamos de sair de uma reunião do nosso bloco para redefinir a nossa estratégia. Vamos até um pouco da tarde para ver se a gente faz que a votação já é no segundo turno. Então, a gente está aqui hoje num dia de luta, num dia de muita movimentação na casa, mas a gente segue firmes e fortes, cúmplices, com reciprocidade a toda a luta que vocês fazem. E o parlamento está aqui também para, na medida do possível, fazer as cobranças, as pressões, fazer formulação, lutar por orçamento, porque todos nós sabemos que nós temos propostas de uso dos territórios, desde a produção, beneficiamento, comercialização, a luta das mulheres, da juventude, o acesso a todos os bens e serviços que o Estado pode promover, mas, infelizmente, há uma distância muito grande do que a gente faz aqui, do que acontece na vida real. E a gente quer incidir na vida real das pessoas nesse Estado, cuidar dos empobrecidos, dos abandonados, dos desprotegidos, mas, acima de tudo, cuidar ouvido. Não é, Marquinhos, vereador? Marquinhos, nós estamos falando de que vocês fazem um papel importante na sociedade, no próprio governo e que a gente, aqui na casa, procura fazer diálogos mais permanentes, de escuta, para a gente ir construindo políticas que sejam não só reparadoras, mas políticas de justiça social, que é isso que nós temos que fazer, justiça social. E só tem sentido a nossa cadeira aqui quando essa justiça social que é construída com todos e todas, efetivamente, muda a vida do nosso povo e, por isso, é importante a presença de vocês aqui neste dia de hoje. de uma boa audiência, que a gente possa fazer bons encaminhamentos e que a gente possa, na medida do possível, ir cobrando, monitorando aquilo que é importante desde a segurança alimentar e nutricional, a produção, a luta contra os agrotóxicos, enfim, nós estamos falando de um projeto do bem viver, que é o projeto que cabe a todo mundo, é um projeto que a gente cuida de gente, mas também da natureza, da biodiversidade, daquilo que a gente acredita que é importante para a humanidade. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada, deputada Leninha, vice-presidenta dessa casa. Nós também estamos elaborando requerimentos, pedindo providências, são requerimentos que vão para o plenário, demoram um pouco mais a sair da casa, mas o pedido de providência e pedido de informações é para que o Estado apresente data para regulamentação da lei. Então, não tem um plano aprovado, um plano que demonstra como o Estado vai executar o que está previsto na lei. E o doutor Edmundo trouxe aqui para a gente que tem um artigo falando do fundo. Então, é importante regulamentar e criar esse fundo para que a gente possa, inclusive, alimentar o fundo para que as ações apareçam de forma mais efetiva. Então, vai ficar à disposição de V. Exª para assinatura. E, com isso, eu passo a palavra ao deputado Ricardo Campos para as suas considerações. Muito obrigado, nobre amiga, deputada Andréa de Jesus. Quero aqui te cumprimentar. Cumprimentar a nossa amiga também, vice-presidente dessa casa, que tanto nos honra na condução dos trabalhos, de grande parte dos trabalhos do plenário, deputada Leninha. Saudar o deputado Betão. E, em nome da nossa defensora pública, a doutora Ana Cláudia, quero cumprimentar todos aqui da mesa. Dizer da alegria dessa Comissão de Direitos Humanos e, junto com a Comissão de Trabalho, representada pelo deputado Betão, pela mesa da diretora da Assembleia, com a deputada Leninha, e com a nossa participação aqui, pela Comissão de Participação Popular, poder, junto com vocês, que fazem o trabalho no dia a dia e representam milhares de comunidades tradicionais, milhares de povos que não se podem fazer representados por questões diversas, principalmente de infraestrutura. Então, quero dizer, deputado Andréa, que a vinda desse grupo seleto tão importante de pessoas que estão aqui pautando esse projeto, nessa lei que está em vigor desde 2014, mas, mais que ela, o anseio da implementação das políticas é muito significativo. Saudar aqui meu amigo Elton, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, meu amigo João Pio, que, lá em Contagem, tem feito a política efetiva por aquilo que é possível pela nossa administração da prefeita Marília Campos, está vindo aqui também a Silvia Contreiras e meu amigo Ronaldo Tiacriabá, que lá no Conselho busca um pouco daquilo que o Estado tem a obrigação de fazer. E aí, quando nós falamos de Estado, nós falamos do arcabouço jurídico, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, porque uma lei que tem 10 anos de vigor, em vigência, mas que as ações efetivas ainda são as mínguas, é dizer que o povo aprova uma legislação, essa casa aprova aquilo que deveria se reger, uma política de Estado, mas, do ponto de vista de orçamento para fazer as coisas acontecerem, nós ficamos com pires na mão, vivendo de emenda parlamentar, vivendo de ação pontual, não é isso que o nosso povo precisa. Então, acho que esse debate, deputado André, ele tem um papel muito importante, a partir aqui da defensoria pública, a partir das entidades representativas que estão aqui representando as comunidades tradicionais, os nossos povos, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, junto com o poder judiciário, avançar naquilo que cada um tem que fazer. Nós aprovamos um bilhão de reais de aumento além de impostos contra a minha vontade, contra a vontade dos deputados do Bloco Democracia e Luta, mas que gerou uma receita para o Estado de um bilhão de reais. Em quintese, esse um bilhão de reais tem que ir para promover a ação do Estado para quem precisa. Então, não dá para falar que nós vamos colocar 220 milhões de reais na CEDESI, 330 milhões de reais no Fundo Estadual de Assistência Social, se não for para colocar a luz, para colocar água, para colocar ações que vão gerar emprego e renda para as nossas comunidades, que vão fortalecer a cultura. É inadmissível que nós, hoje, quando formos falar de apoio aos movimentos culturais da população tradicional, passar pires na mão para comprar batuque, passar pires na mão para fazer a folia de reis, para fazer os congados. Então, a política de Estado que essa lei implementa, e eu sei que essa audiência aqui vai cumprir isso, é debater o problema, debater a necessidade da efetivação da coisa prática, da garantia mínima de sobrevivência, da garantia de promoção da educação e do acesso aos mercados para que nós possamos avançar, avançar para que todo mundo tenha uma condição de vida melhor. Então, eu acho, deputado André, que esse debate com todos aqueles que já falaram aqui, com todos aqueles que irão falar que é importantíssimo, ele só tem um objetivo, fazer com que o Estado cumpra o mínimo do orçamento. Então, se nós temos aí um orçamento mínimo de um bilhão de reais para o enfrentamento à miséria, infelizmente, a miséria está onde nós pisamos. Infelizmente, enquanto a Minas do Sul, com todo o respeito, que também tem pobreza em várias regiões, além do norte de Minas, do Jequitinhão e do Mucuri, mas, enquanto as outras regiões discutem internet, wi-fi em praças, a minha região, o nosso povo, discute a falta de água, discute a falta de luz, discute a falta de emprego e renda, discute a falta de geração de emprego e, mais ainda, é lá que está a criminalidade, porque vão lá matar os nossos povos, vão lá acabar com o direito de água, o acesso ao bem maior que a vida. E, assim, até cumprimento aqui, mais uma vez, aos colegas do Bloco Democracia e Luta, que, no mínimo, aquilo que é possível fazer para reparar um pouco disso, esses colegas deputados, o nosso bloco tem feito. Aprovamos agora, no segundo turno, as emendas da nossa autoria em coletivo com esse grupo, com a deputada Andréa de Jesus, com a deputada Leninha, com o deputado Bertão e tantos outros colegas, emendas para garantir para vocês terem ideia a permanência do poder judiciário em tranças que atende a população quilombola, que atende a população ribeirinha, que atende pescador, vazanteiro e a população indígena. Então, para vocês terem ideia, é preciso um arcabouço jurídico também sofrer alterança aqui por essa casa para poder promover a ação. E, como eu sempre falo, melhor que dialogar é melhor que debater é fazer a ação efetiva. E eu sei que, para isso, tem que ter esse debate amplo aqui e os encaminhamentos, os requerimentos vão proporcionar isso. Que nós possamos, a partir desse encontro, novamente, assim como a comissão tem feito um trabalho brilhante com relação ao Estatuto da Igualdade Racial, ao Estatuto dos Povos e Comunidades Tradicionais, avançar para que efetivem as ações. Nós queremos saber de orçamento, queremos saber de ação concreta. E é por isso que eu faço questão de vir aqui e trazer o apoio, ver o deputado André, a deputada Leninha, para essa audiência e para esse nosso tema tão importante, que é os 10 anos da lei. A gente nunca lembra o número, porque as coisas não acontecem. Então, a gente fica assim, que lei é essa? Porque é direito e não ocorre. A Lei 21.147.2014. E, gente, como a deputada falou, nós estamos sendo convocados o tempo todo no plenário, porque hoje é um dia importantíssimo para o Serviço Público de Minas Gerais. O deputado Luiz está até me chamando, porque eu sou o próximo inscrito lá, eu peço licença. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Agora vamos passar a palavra ao deputado Betão, presidente da Comissão de Trabalho, que tem feito um trabalho muito importante no combate ao trabalho escravo, não é, deputado? Obrigado, deputada Andréia de Jesus, a qual cumprimento. O pessoal, vou tentar ser bastante breve para não interromper a sequência que já estava aqui. Eu acho que vai passar. Estou vendo a Andréia mexendo aqui nas fichinhas, tem um monte de gente aqui para falar. Cumprimentar a deputada Leninha, deputado Ricardo Campos, todos aqui, todas que estão na mesa e também a todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa audiência pública. Como a Leninha explicou, eu estou aqui com a televisão ligada, lá no plenário, eu estou vendo que a Andréia também está. A gente tem que ir ajudando lá. Então, a Andréia, conduzindo aqui a audiência pública, a gente procurando tratar lá o que vai fazer. Quero só te avisar, Andréia de Jesus, que se não for votado hoje, nós vamos provavelmente ser convocados para vir fazer reuniões extraordinárias aqui na sexta, sábado, domingo, também na segunda. Só para você ficar sabendo as condições que nós estamos. Mas eu queria fazer uma... Aliás, eu falei com a Tutuca, estou vendo a Tutuca lá atrás, ela foi cedinho lá no gabinete, falei, vai ser meio, enrolada essa discussão. Mas é a vida. Então, eu queria saudar todos os presentes por essa importante discussão sobre as políticas públicas das comunidades tradicionais, aprovadas, dez anos, dez anos, que não foi cumprida pelo Estado de Minas Gerais. Então, é necessário, obviamente, que o governo aporte recursos para a execução das políticas públicas. Eu lembrei de algumas aqui, como o programa de agricultura familiar, os programas de alimentação da agricultura familiar, políticas de titulação de terra de acordo com as demandas das comunidades, a política de segurança alimentar. tem muita coisa para a gente fazer. Nosso mandato, ele participa ativamente, tanto do conselho, do conselho, como dessas discussões, nós temos a nossa assessora, está lá atrás, Ariadne, não, Ariadne, dá um adeus aí para o pessoal, o Ricardo, não está aqui no momento, mas está acompanhando de algum lugar e colocando o nosso mandato também à disposição, André, para poder assinar todos os requerimentos que foram apresentados aqui para a gente poder dar mais força a esses requerimentos. Eu vou, após, ao final aqui da audiência pública, como eu sempre faço quando eu não consigo participar, mas vocês sabem que ela está sendo, hoje não está sendo transmitida ao vivo por causa da votação de plenário. mas ela fica, ela é transmitida ao vivo pela internet e está gravada, então depois vocês podem assistir, é só entrar na aba de a aba audiência pública e você vai achar, eu vou poder assistir toda a audiência, quais foram as propostas, as falas aqui dos companheiros e companheiras da mesa. Está bom? Eu agradeço a todos aqui pela presença e por estar me ouvindo também. Obrigado. Obrigada, deputado Betão. Nós vamos fazer alguns requerimentos, mas a principal tarefa para nós, e que bom que os deputados estão passando aqui, a gente vê a cara de quem vai dar cara na luta, é regulamentar a lei, é ter um plano de sustentabilidade, incluindo todos os povos, é possível, tem lei para executar, e outra é o fundo. o presidente Mundo apontou na lei que tem um fundo para desenvolvimento da política. Nós precisamos fazer com que esse fundo seja criado, é iniciativa também do Executivo, mas pressionar isso para a gente conseguir colocar recurso no fundo, e aí o recurso fica destinado para essa política, não cai nesse caixa geral que acaba está regulamentando, está regularizando, está fazendo, mas é isso, chega às vezes para o povo do campo, mas não chega para os povos, comunidades tradicionais. É isso. Vamos abrir as inscrições aqui, daqui a pouco também eu tenho que voltar para o plenário, vamos ver se a gente consegue ouvir, tem cinco inscrições, quatro, vai ser rápido, vamos ouvir primeiro a Mamento, o Sindoyá, é sacerdotisa de matriz africana, o microfone está ali, Mamento, e aí vamos já chamar os outros nomes, Silva, Contréas, ex-conseias, Simone, presidente do Conseia, e está aqui o Célio Pedro da Silva, assessor parlamentar, é do padre João, não é? Isso. Bom dia, bom dia. Primeiro que eu quero complementar a deputada André e a todos da mesa, fala de novo o nome da senhora, porque eles colocam na ata ali, eu não sei se eu pronunciei certo. Mamento Sindoyá, viu? Sou uma sacerdotisa, sou da cidade de Ribeirão das Neves, onde estou de frente ao Baquice, de Mamento, Matamba e Gunzo, há 37 anos. E complementar a todos, e a todos e todas. E a benção a todos que estão aqui, que minha mãe Matamba abençoa a todos. Eu vim falar sobre nós, terreiros, de Ribeirão das Neves. É tão triste, não é? Nós que somos sacerdotes, sacerdotisa, essa lei tem 10 anos e nada traz para nós. Nós somos donos de terreiro, pai e mães, que acolhemos pessoas em nossas casas, não é? Que são pessoas sofridas, não é? E essa lei tem 10 anos e nada por nós. Só está no papel. É muito triste. Nós tivemos uma lavagem lá em Ribeirão das Neves dia 29 de maio. E nós tivemos, sofremos intolerância religiosa. E a prefeitura de Ribeirão das Neves juntamente com a... não deram para nós nenhum apoio que nós precisávamos de ter para essa lavagem simbólica que nós fizemos. Foi muito humilhante, gente. Eu vou falar com vocês. Ser uma sacerdotisa, ser de religião de matriz africana na cidade de Ribeirão das Neves é lutar para resistir e resistir. É muito triste as pessoas nos ver com os olhos como se fosse uma coisa negativa. E mais lá para os evangélicos, não nada contra, tá, gente? porque a gente não está falando de religião, nós estamos falando de respeito. Lá, por exemplo, o evangelho tem tudo de jeitinho, a prefeitura, né, faz tudo de jeitinho para todo mundo. Mas para nós foi muito humilhante. Eu me senti muito humilhada. Eu me senti muito decepcionada. A Lê Gonçalves é uma pessoa que luta junto com a gente, né? Então eu vim pedir a casa aqui que olhe também para nós, povos de terreiros de Ribeirão das Neves. Eu tenho 37 anos que eu estou com uma casa, gente. Se eu for contar para vocês que eu já passei e que eu passo, ninguém vai dar um livro na história de vida. Mas, porém, eu só quero dizer uma coisa. Eu, como sacerdotisa, eu tenho certeza que tem muitos zeladores e zeladoras aqui que pensam como eu. Nós estamos lutando para continuar com a nossa fé ao sagrado, ao inquice, ao vodum, ao orixá, porque, na verdade, somos pessoas excluídas, somos sozinhas, não temos nenhum recurso para nossas casas e, quando chega alguém nas nossas casas de Cadambé, a primeira coisa que Deus oferece é uma comida, é uma água, é um café. As pessoas da nossa comunidade batem nossas portas pedindo uma cesta básica e várias das vezes eu faço isso, eu tiro dos meus guardados para doar para aquelas pessoas. Vocês me desculpem tão emocional falar sobre isso, principalmente lá em Ribeira das Neves. Todos os candombrés, todos os sacerdotes, todos os zeladores falam a mesma coisa, somos esquecidos, muitos esquecidos. Eu já não sei o que eu faço mais para chamar a atenção, para falar, para gritar, para brinquear. Então, assim, eu quero pedir que a casa, aqui, com todos os deputados, os vereadores, seja, ajuda a nos olhar por nós e Ribeira das Neves. Eu estou cansada. A minha palavra é uma palavra de cansaço, de tristeza, decepção. Mas a minha fé ao sagrado é que me faz lutar e resistir. Além de eu ser uma mulher seladora, eu sou uma mulher transexual. Então, está ali a Conate, onde eu estou trazendo aqui para Minas Gerais, que é onde eu sou a conselheira. Porque, vocês não sabem, o Brasil é o que mais mata as pessoas transexuais dentro e, principalmente, dentro da nossa religião, é o que mais tem preconceito. Onde eu luto pela intolerância religiosa, pelo racismo e, principalmente, pela transmofobia. gente, desculpa pelas minhas palavras. Quando eu falo de nós, me emociono muito, me deixa muito para baixo. Todos os seladores sabem o que eu estou dizendo. É muito triste a gente estar aqui ouvindo e sabemos que isso só vai ficar no papel. Obrigada. Obrigada, Mameta. O importante que ela está trazendo, que é o desafio das comunidades de matriz africana ser atendida pelas políticas culturais. É um desafio também. tem a Aldi Blanc, tem a Paulo Gustavo, mas, na hora de se inscrever, não reconhece a matriz africana como ponto de cultura e aí sempre é negado e aí a manifestação do Ribeirão das Neves foi nesse sentido, a negativa de executar políticas culturais com os povos de matriz africana. Obrigada. Agora, a senhora Silvia está aí representando o conselho, o conselho. Bom dia para a presença de todo mundo aqui. Meu nome é Silvia Contreiras e faço parte do Conselho de Minas Gerais. Eu gostaria só de um esclarecimento. Minha participação nesse momento é muito no sentido de esclarecer para o plenário a importância dessa informação, porque, através da fala do Pedro, falo Pedro porque não vou falar do doutor, o Pedro, da CEAPA, que, quando estava na sua explanação, falou de que a CEAPA tinha destinado três milhões de reais para ações desenvolvidas dentro das comunidades quilombolas que foram definidas dentro da CDC. E aí eu gostaria também do esclarecimento da CDC. Nós tivemos na segunda plenária do Conselho na terça e na quarta-feira desta semana, onde também tivemos a presença do MDA falando sobre a questão dos programas de adquisição de alimentos. E o IDN veio com uma funcionária, com uma técnica, a nos informar dos programas que têm a ver com relação à questão da adquisição de alimentos e nos foi informado que esses três milhões de reais tinham sido destinados pelo governo federal para fazer ações nessas comunidades quilombolas. Então, eu gostaria de aproveitar que até aqui a CEAPA e juntamente com a CDC que deixem claro a origem desses três milhões de reais. São de origem federal ou são de origem do Estado. Muito obrigada. Depois volta o processo. A gente continua aqui. Simone, presidente do Conselho. Bom dia, boa tarde, já. Sou Simone, estou como presidenta do Conselho Estadual de Minas Gerais e venho aqui e peço primeiro licença à minha ancestralidade indígena e negra para falar para vocês que vivenciam todas as dificuldades dos povos e comunidades tradicionais aqui representados e, como já foi falado, de acordo com a lei, mais de 28 representações de PCTs e temos aqui uma diversidade, talvez não às 28, mas uma diversidade indígena, quilombola, pessoal, os povos de matriz africana e eu gostaria de colocar a importância de estarmos aqui hoje. Acho que isso aqui é uma primeira, como eu vou dizer, uma primeira pressão para que a lei tenha continuidade. O Conceia é um conselho que faz essa interlocução entre a sociedade e o governo. Então, o nosso papel aqui é pedir, nós temos o papel de propor e o papel também do controle social e de propor políticas públicas. Então, nós estamos aqui pedindo, agradeço muito a deputada Andréia por abrir esse espaço, por todos que estão aqui para discutir o assunto, para que o plano seja elaborado para os povos e com os povos de comunidades tradicionais, mas que não seja um plano que fique no papel. É um plano que tem que ser executado. A necessidade de ter recursos para a execução desse plano, juntar esse plano com outros, como o plano para a redução do uso de agrotóxico que ficou na casa durante, até o final do tempo e do qual não foi executado nada, ou pelo menos quase nada do plano. Então, eu acho que isso é algo extremamente necessário, pegando um guancho com a fala da doutora Ana Cláudia, nós precisamos combater o racismo ambiental. Eu acho que esse é o ponto para que o governo e a população de uma forma geral entendam que desenvolvimento não é crescimento econômico e segurança alimentar não é cesta básica. Cesta básica é uma ação assistencialista, necessária para combater aquela fome imediata, mas segurança alimentar é você trazer uma política intersetorial que traga mudanças estruturais e que permita uma melhora da qualidade de vida da população. E isso que é desenvolvimento. E, se estamos falando de desenvolvimento sustentável, é trazer também condições para que a questão ambiental seja incorporada no chamado desenvolvimento socioeconômico. Esse adjetivo vem para trazer a questão ambiental. E, quando falamos de povos e comunidades tradicionais, estamos falando de uma relação direta com a natureza. esse vínculo que todos os povos têm e da sua dependência com os recursos que a natureza fornece para a sua sobrevivência. e eles estão sendo constantemente ameaçados por uma visão reducionista de que desenvolvimento é crescimento econômico. E aí, o governo se coloca apenas em uma posição de financiar a mineração e o agronegócio, que são duas atividades. Mineração pouco gera de emprego. Gera muita renda? Gera. mas é uma renda concentrada naquele 1% que foi colocado aqui. Então, isso não nos serve como política de desenvolvimento. Nós queremos um desenvolvimento que respeite a cultura dos povos, que eles possam ter condições de sobrevivência digna a partir da sua cultura, da sua cultura alimentar, da sua relação com a natureza, porque, para quem está acompanhando toda a discussão de mudança climática, sabe que nós estamos em um período drástico. Drástico. E a água vai ser o nosso maior problema. Aliás, ele já está sendo. E o que essas duas atividades têm feito é ou secar a água ou contaminar a água com metais pesados. Isso eu tenho andado, eu estou finalizando. Obrigada. eu tenho andado e tenho falado isso, porque tenho andado por vários municípios, distritos, onde essas atividades foram colocadas e conversado com as pessoas que foram atingidas por essa atividade. Então, é desumano o que é feito com esse pessoal. Obrigada. eu preciso só combinar com você, gente. É bom que esse momento, um minuto, faça uma pergunta objetiva, que aí a gente consegue fazer com que a CEAPA, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responda de forma objetiva, o Ministério Público, a Defensoria e a Sedesia. E aí eu vou colocar o papelzinho agora para a gente concluir. Eu sei que a gente é silenciada há anos, tem muita coisa para falar, mas, do mesmo jeito que eu controlei aqui professores, defensoria, eu preciso que seja um pouco mais objetivo. Tem 11 pessoas para falar ainda, então, nem vocês vão aguentar ficar sem almoço. e eu ainda preciso suspender para voltar no plenário novamente, é que meu líder do bloco está me chamando. É nós, da oposição, que estamos segurando mil servidores ali no plenário agora, e a gente não conseguiu ainda garantir 4% de aumento. Nem aumento, é reajuste inflacionário. Isso significa que eles vão receber menos do que a inflação. Então, eles pagam o imposto para garantir o IPSENG, pagam o INSS, pagam o imposto próprio, e vão receber menos. Nós estamos lutando, isso, policial, polícia civil, delegada que cuida do feminicídio. Estão lá 5 mil processos na mão de uma delegada, e ela vai receber menos que a inflação. Nós estamos falando de destruição do serviço público. Nós estamos aqui discutindo como é que a gente vai colocar o plano em prática. não vai ter servidor público para fazer isso. Esse movimento do governo do Estado é para fazer o povo desistir. Nós sabemos que um professor em uma escola privada ganha três vezes mais que uma escola pública. Mas quem é que vai para a escola privada? É meu filho? É meu neto? É filho de vocês? Nós estamos denunciando isso agora, e é muito grave o que o governo está fazendo. Distribui emenda parlamentar, convence a base do governo a votar contra servidor público, mas eles não andam de ônibus, eles não precisam do CRAS, ele não precisa de delegada da mulher, eles não precisam disso. Então, nós estamos defendendo o que é nosso. E esse desafio aqui é angustiante mesmo. Todas as estratégias que a gente já desenhou até o momento, não foi possível garantir os quatro, a gente chegar nos 10% que a gente está lutando, e dos professores ainda mais, porque é o piso. Professor, concurso superior, com mestrado, com doutorado, a gente sabe disso, é a única categoria hoje que recebe salário mínimo para dar aula. Isso não é... Frentista, pessoa que vai... Limpeza urbana, está recebendo mais do que o professor, e não estou falando que tem diferença, que merece... Ninguém, todo servidor público merece saber que o papel de quem faz limpeza na rua é o mesmo papel do médico. não existe saúde sem limpeza urbana, sem saneamento, mas a diferença salarial é muito grande e desestimula. Nós estamos com escolas fechadas, para a gente voltar com a escola abrir, com a creche para abrir, precisa garantir direito para quem trabalha lá. Então, vamos voltar agora com as inscrições aqui. Célio Pedro da Silva. Acabou passando a... Não, é quarto mesmo. Célio é assessor do Padre João e de deputado Leleco. Bom dia a todos e todas. Cumprimento no nome da deputada Andréa de Jesus, toda a mesa. Meu nome é Célio Pedro da Silva, sou engenheiro agrônomo, mestre em agroecologia. E faço a pergunta para o representante da CEAPA e também da CEDESI, como eles enxergam a importância e o papel da assistência técnica e extensão rural para o acesso às políticas públicas voltadas para as comunidades e populações tradicionais aqui em Minas Gerais. Obrigado. Obrigada. Aí, bom apoio do deputado federal e do deputado Padre João. Elton Mendes, articulador do SEMIAR, coordenador do Sindicato do Trabalho Rural de Porteirinha. E depois, Aline Silva. Bom dia a todos e todos. Cumprimentar aqui a mesa em nome da deputada Andréia e parabenizar pelo trabalho. Meu nome é Elton Mendes, sou coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, lá no norte de Minas, e sou delegado do Conselho na articulação do SEMIAR, que é um trabalho que a gente faz de convivência com o SEMIAR. E sou catingueiro. A minha pergunta que trazem aqui, principalmente para o governo do estado, é que no Brasil a gente tem nove estados só que compõem o bioma catinga. E em Minas Gerais, me parece que 850 mil ou milhões de quilômetros quadrados de Minas Gerais está dentro do bioma catinga. Mas esse bioma catinga nunca foi reconhecido pelo meu conhecimento. Não sei quais são as regiões, a demarcação. Eu sei que o norte de Minas é catinga. Moro lá, nasci, criei. é catinga. Mas a gente precisa demarcar quais são os municípios, quais são essa região que nós precisamos preservar a fauna e a flora. Nós precisamos preservar, incentivar e apoiar os costumes e as tradições desse povo catingueiro daquelas regiões que temos lá no bioma catinga os índios, xaquiabá e vários quilombos. Então, precisa-se preservar e apoiar. Muito obrigado. Obrigada. Importante contribuição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aline Silva de Souza, coordenadora dos projetos sociais do CAA. Bom dia a todos e todas. cumprimento a nossa deputada Andréa de Jesus e toda a mesa. Falar da importância também dos povos e comunidades tradicionais. Eu estou no Conceia e faço parte do território norte de Minas. O nosso diretor-geral, Braulino Caetano, que a vida dele é a luta pelos povos e comunidades tradicionais. E nós também assessoramos no norte de Minas a articulação Rosalino, que a Fernanda vai falar um pouco melhor. Mas, primeiro, enquanto Conceia, nós temos vivido uma ausência do controle social das políticas públicas de povos e comunidades tradicionais. Ou seja, o Estado não tem feito mesmo as políticas, porque o Conceia tem essa atribuição do controle social. Então, nós, no ano passado, Edilson, a gente conversava muito sobre isso. Como o Estado tem uma lei e uma política e não faz esse processo? Mas eu queria falar muita coisa, mas eu vou direto às perguntas. Teve uma lei da deputada Leninha, que teve a reforma administrativa, 24.313, de 2023, e que está na CEAPA. E existe uma assessoria de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. Eu gostaria que você falasse mais sobre o que tem feito essa assessoria, já que é uma competência da CEAPA. E também, a gente queria fazer dois requerimentos, que eu vou ler aqui. Solicitar à Comissão de Direitos Humanos que encaminhe o requerimento de pedido às providências à CEAPA, sede, se gove para a implementação de regularização fundiária de territórios coletivos, como foi colocado aqui. E uma pergunta também é que, como ele bem colocou, não é competência da CEAPA a partir de 100 hectares. Mas também, aí tem feito mais individual, mas existe coletivo também. Porque... Aí é essa pergunta também que eu fiquei um pouco na dúvida. E, por fim, o último requerimento é solicitar à Comissão de Direitos Humanos que encaminhe em requerimento a pedido a informações da CEAPA e da CEGOV para enviar um relatório complexo, que a gente imagina que tenha muitas ações por essa assessoria de desenvolvimento sustentável de povos como das tradicionais, como eu disse, criado no ano passado. É isso. Obrigada. Obrigada. Conceição, Maria, Conceia. Tutuca. Eu vi aqui no final para não pronunciar errado. Chega, então, Tutuca. Tudo é alto para mim. Bom dia a todos. E a todos é boa tarde. Em nome da doutora Ana Cláudia, estou encantada com a senhora. E com os outros também, mas vou levar a sua fala para as nossas comunidades como entrada, sabe? Abordagem do nosso tempo. Olha, toda vez que eu venho aqui, eu fico muito assustada. Eu moro em Barbacena, Vasconcelos e São João del Rio, que eu fico transitando nesse território. E tem quilombos lá. Eu estou aqui também, hoje, com o coração apertado, porque eu faço curso de ciências sociais, que está acabando em Barbacena por falta de apoio. a UENG de Barbacena tinha três cursos. Eu estou na última turma de ciências sociais. Ficaremos só com dois cursos, pedagogia e serviço social. O curso de ciências sociais está acabando por falta de apoio do governo do Estado. Então, a gente sofre por ser negro, a gente sofre por não ter comida e sofre pela educação. E o que eu vejo? Na minha sala, o pessoal do quilombo. Nós temos dois quilombos lá que são mais, que eu frequento mais. o Cadendê, em Barbacena, que tinha uma sede interessante, foi demolida pela prefeitura de um dia para o outro, que era um centro de referência para nós lá. E os meninos do quilombo de Ressaquinha, as meninas que não têm transporte escolar. Olha bem. E saíram do curso porque não têm veículo. Porque eles chegam 11 horas em Ressaquinha, e de Ressaquinha no quilombo é mais um trajeto, não tem carro. Então, quando essas políticas vão ser implementadas de verdade? Sabe? E outra questão é o racismo alimentar. Quando falta comida, falta primeiro no quilombo, gente. E quando distribui a cesta básica, são alimentos que ferem muito a nossa tradição alimentar. Então, a gente precisa mesmo debater e dizer que o Conselho tem feito o seu papel, a sociedade civil. Mas, levantar para vocês, para o jurídico, enfim, você sabe que a CAISAM de Minas Gerais está com uma pessoa analisando uma série de processos. Cadê os outros membros? É uma Câmara intersetorial. E toda vez, a gente fica repetindo a mesma história. Não temos apoio na base para trabalhar as comissões regionais de segurança alimentar. E dizer que os conselhos criados não têm representação na nossa região dos povos tradicionais. Senhor Antônio Júlio Gonçalves, professor da Escola Família Agrícola de Paulo Freire. E depois, Jefferson Luiz, conselheiro do Conselho. Sobre as denúncias, a gente vai fazer requerimento, acionar a Prefeitura e a Secretaria de Educação do Estado para que tomem providência em relação ao transporte. Boa tarde. Então, eu sou o Júlio, da Rede Sapuqui, da Zona da Mata. E a gente quer ir direto à pergunta. Quando a Rede Sapuqui, a gente tem tentado mobilizar bastante e trabalhar com um número enorme de comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e apoiando, Ministério Público, enfim, tem acionado todas as instâncias. E aí eu queria fazer a pergunta para a CEDESI, enfim, por que a Zona da Mata tem sido esquecida na questão das políticas públicas, enfim, de direito, e por que essa lei, enfim, se ela existe e por que essas políticas não têm chegado lá na Zona da Mata. E o que tem chegado é muito aquém do que precisa em relação às comunidades tradicionais e quilombolas na Zona da Mata. É isso. Obrigada, Sr. Antônio. Professor da Escola Família Agrícola. O governo queria fechar as escolas. Uma luta para não fechar a escola agrícola. Tem uma lei sendo discutida aqui na casa para garantir bolsa permanência, bolsa assistência estudantil e as cotas para a escola agrícola. Mas, Sr. Jefferson, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson Gomides, sou representante no Conceia. E gostaria de falar uma questão que eu já até discuti na plenária nossa do Conceia, que é a questão do assistencialismo no nosso estado de Minas Gerais, direcionado aos agricultores familiares, à agricultura no geral, e, principalmente, se não está chegando a gente enquanto agricultor, imagina, então, para as pessoas dos povos tradicionais. A Imater é a princesinha dos olhos da CEAPA. Ela é vista, ela é divulgada, ela é falada como um exemplo. Mas será que, na capilaridade dela, ela está sendo realmente efetiva? Ela não tem sido. Eu fico muito triste de estar falando isso agora aqui, na ausência do representante da CEAPA, que se ausentou agora por um instante, mas, realmente, isso é muito triste de a gente ver que a Secretaria de Agricultura do nosso estado, ela tem sido falha. E falha, principalmente, para aqueles que mais precisam. Por quê? Quando a gente procura um projeto financeiro, um financiamento, o que é que acontece? Todos estão virando as costas para a gente. Não adianta a gente falar que tem um Pronaf lindo, maravilhoso, se a gente não está conseguindo acessar. Não adianta a gente pensar que os povos quilombolas, os agricultores familiares, têm essas políticas públicas, mas se elas não são efetivas e elas não são acessadas. Isso é muito triste, porque não adianta a gente pegar e falar que tem, mas se não tem, efetividade. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Vamos também elaborar requerimento. Mesmo que o secretário, o representante da CEAPA, não está aqui, todas as perguntas a gente vai mandar para o governo e ele vai responder formalmente. E aí queremos saber como que está o Pronaf, quais comunidades estão sendo atendidas pelo Pronaf. E pedir providência, garantir que o programa seja inclusivo mesmo. Fernanda Chacriabá, assessora da deputada federal Célia Chacriabá. Bom dia a todos. Desculpe o mau jeito, mas eu não sou, como todos me conhecem, não sou muito de falar, mas a gente presta atenção, ouve. Nós estamos nesse papel também como assessora. Meu nome é Fernanda Chacriabá, eu sou do povo lá do norte de Minas. Estou aqui representando não só o meu povo, mas também como coordenadora regional da segurança alimentar do Conceia, lá do norte. Primeiramente, cumprimentar em nome da presidente da comissão, a todos aqui presentes. Eu também sou e estou como assessora da deputada Célia Chacriabá. Então, estou aqui também como ouvinte e também como parceria no sentido de poder buscar entender e também estar como parceira dentro desse processo de reivindicação, no caso desta lei, que nós, como representantes, e nós temos também representações do povo indígena dentro da comissão, e que muitas vezes ainda é invisibilizado por várias ações. Eu também, nós lá do norte de Minas, nosso povo também fazemos parte da articulação, Rosalino Gomes, que traz como nome do nosso cacique, emblemático cacique, lá do nosso povo, e que está também representado por oito dos povos PCT lá do norte. Então, assim, e também estão nesse processo de retomada territorial, nesse processo também de tudo que foi falado aqui na questão de fundiária, de questão de direitos, acho que é o mais importante. Me desculpem aqui. Mas também colocar como nós, povos indígenas, e até nessa questão de direito e de invisibilidade no sentido de consulta prévia, nós trazemos também a nossa situação que nós vivemos hoje, que é a questão da educação escolar indígena. Nós temos uma lei aprovada aqui nessa casa que até hoje, em 2016, 2017, que até hoje ela nunca foi tirada do papel. Então, esse processo da lei também dos povos e comunidades tradicionais, do conselho também, um conselho que não funciona, é o nosso também, no sentido de Minas Gerais, da educação escolar indígena, que ele está também passando por todo esse processo que foi falado aqui do conselho dos PCTs. Mas trazer essa representatividade, essa importância também nessa questão da segurança alimentar para os nossos povos de Minas Gerais, principalmente os povos indígenas que estão lá, tanto na região que a deputada falou, que também sofre esse processo territorial, essa sobreposição. Nós também estamos vivendo lá com o Parque Nacional, Parques do Peruá Sul. Nós estamos vivendo também nessa questão do cerrado, que é o nosso principal meio de extrativismo, meio de forma de sócio-econômico no sentido da agrofloresta, da agricultura familiar. E nesse processo também, e aí trouxe também essa questão, voltando para a questão da pergunta, falar um pouco sobre a questão da CEAPA, da CEDES, quais também os processos de ações para os povos indígenas, que vem nesse decrescente, nesse crescente processo de reivindicações de territórios, tanto os povos quilombolas e os povos indígenas, mas também de ações de fomento à questão da agricultura familiar, do processo também de aquisição de alimentos, que nós também estamos fazendo ações para a questão do PA, e que nós vemos que muitas vezes não são contemplados, e minimamente que nós falamos, no sentido de trazer como soberania, mas nós trazemos um pouco da fala da deputada Célia Chacriabá, a saborania alimentar para esses povos de comunidades tradicionais, os PCTs. Muito obrigada e desculpe aí. Obrigada. Que boa parceria do Padre João, deputada Célia Chacriabá, para nós cobrarmos ações efetivas do Estado. Hoje, o que sai é com a emenda parlamentar, como disse o deputado Ricardo, mas precisa ter políticas efetivas, e aí é importante aparecer, nem que sejam cotas, quantos indígenas foram atendidos com o PA, quantos quilombolas, quantos catingueiros, então, os povos e comunidades tradicionais, nós não vemos nas ações do governo do Estado, talvez trazer essas apresentações, como é que vocês estão atendendo, se estiver atendendo, porque eu acho que não está atendendo, mas vamos trabalhar com a boa fé de que o governo do Estado está fazendo, demonstra isso na saúde, na educação, no acesso à assistência, e aí vai. Seu Márcio Pereira Silva, vereador da Câmara Municipal de Medina, e depois Ana Carolina Santos, coordenadora do CRANS, que é isso, Caparão. Sérgio Sanz. Sim. Está aprendendo com vocês? Boa tarde. Como foi falado, meu nome é Márcio, sou da cidade de Medina, Minas Gerais, atualmente estou com o vereador lá, mas também sou coordenador da CRSAM, lá do Baixo e Médio de Equitinhonha, e a gente tem um acompanhamento lá na Escola Família Agrícola Bom Tempo, que é uma escola regional, o doutor Arildo está ali presente, é coordenador da escola, está conosco aqui hoje, e também somos colaboradores lá da entidade, denominada Itavale, Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadores na Agricultura do Vale de Equitinhonha, que é uma ONG que tem atuação direto com os agricultores, e também teve uma atuação há alguns anos com o pessoal do assentamento lá, alguns assentamentos da Reforma Agrária. E aí eu fiquei preocupado porque eu não ouvi dentro das comunidades tradicionais a palavra assentados, eu queria saber se na lei contempla os assentados ou não, como comunidade tradicional. E tenho duas perguntas, uma para o Estado, os representantes do Estado, que seria de o que o governo do Estado está pensando para o próximo BN, em termos de avançar um pouco nessa lei 21.147 de 2014, o que ele tem para oferecer, para poder avançar com essa lei, e também a nobre colega aqui do Judiciário, que colocou a importância do Judiciário entender como é que se dá essa defesa dos povos e comunidades tradicionais. Eu queria saber como é que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto organização social, enquanto representantes dessas comunidades, podemos aí também contribuir para que haja esse entendimento e que haja essa melhor interação com relação ao poder judiciário. que a gente sabe que dentro da loja, pelo meu modo de pensar pessoal, é um poder bem fechado e que a gente tenha certa dificuldade de acesso até a dialogar, na minha concepção. Obrigado. Obrigada. Ana Carolina. Casa de Caridade, vovó Cam. Vovó Cam Binda, da fronteira da África. Um bom dia a todas, todos, todos. Cumprimento a deputada Andréa de Jesus, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Eu sou Ana Carolina, eu sou de Divino, moro em Viçosa. Eu sou educadora infantil, negra, antirracista. Sou filha de agricultores. E aí eu venho aqui tratar da questão da segurança alimentar e da educação alimentar e nutricional nas escolas, em especial nas escolas dos povos e comunidades tradicionais. Eu também faço parte da rede Sapoki, da rede Saberes dos Povos Clombolas na Zona da Mata. E a gente tem feito um acompanhamento com as comunidades quilombolas a respeito, primeiro, dessa certificação dessas escolas, como escolas quilombolas. E duas dificuldades muito grandes que a gente tem encontrado é, uma delas é a superintendência, ter pessoas dentro da superintendência que compreendam dessa temática para que essas escolas sejam reconhecidas como quilombolas. e o segundo impedimento, que são, muitas vezes, os gestores dessas secretarias de educação, que têm a escola certificada como quilombola, mas negam essa informação e negam esse acesso de políticas públicas de chegar no território. Nesse sentido, e pensando na alimentação dessas escolas, que a gente sabe que, por lei, é garantido que seja uma alimentação diferenciada, pautada nas tradições, nos costumes, nas receitas daquele espaço, de como a gente garantir duas questões. Uma delas é a compra desses alimentos a partir do PNAE, sendo feita, de fato, desses produtores, desses agricultores familiares quilombolas. Na nossa região, a gente tem passado por algumas questões, só finalizando, a gente tem passado por algumas questões de atravessamento mesmo, de outras pessoas se passarem ali como agricultores para poder fazer essas vendas. Então, como a gente, de fato, consegue garantir que essas compras sejam feitas desses agricultores. E a segunda questão é quais são os instrumentos legais que hoje a gente tem ou que a gente pode construir para que essa alimentação que é diferenciada e garantida por lei possa, de fato, ser implementada na escola. Porque hoje a gente tem uma resistência muito grande dos nutricionistas, das secretarias e das próprias superintendências regionais de educação para que isso seja implementado. Agradeço. Arrasou. Nós não temos gente da Secretaria de Educação aqui na mesa, mas vamos acionar a secretaria para responder essas perguntas que ela trouxe. Mas, estando aqui representante do governo, é importante criar essa interlocução, convocar as escolas do Estado para fazer a compra e aquisição de alimentos regionais, que acho que são experiência, algumas prefeituras fazem, Chapada do Norte está comprando mel, e já tem mel incluído na nutrição, no cardápio escolar, mas precisa também de uma resolução do Estado. e aí vocês fazem uma resolução, mandam para as escolas, e aí a Secretaria de Agricultura compra das escolas, começa a comprar dos produtores. E, assim, tem solução, tem solução, precisa de vontade política. E eu vou passar a palavra para vocês agora. Fizeram algumas perguntas, outras não eram perguntas, mas, à medida que vocês puderem responder, e se vocês sentirem que não foi respondido, a gente pode voltar a reforçar. Quem começa? Secretário de Estado, professores? Posso? Pode. Então, Pedro... Eu posso tomar um pouco mais de tempo, porque foram várias perguntas direcionadas. Uai, se for vir resposta, vai ser bom demais. Pode falar 20 minutos. Claro. Tem que responder. Pessoal, reforçando, boa tarde a todos novamente. Agradeço pelas perguntas. É muito importante a gente estar aqui representado para poder estabelecer esse vínculo, esse laço, entenderem o que a gente, de fato, tem feito, como a gente tem trabalhado com as nossas vinculadas também. A matéia foi citada aqui mais de uma vez, assistência técnica e extensão rural. Então, eu vou tentar responder as perguntas por bloco. Assim, eu acredito que eu consigo contemplar todos os temas que foram trazidos aqui com maior ou menor ênfase. Então, primeiro falando sobre os processos de compras institucionais. Eles são processos muito importantes para fomentar a circularidade da economia local e garantir que os agricultores tenham um mercado que possa comprar seus produtos, ou até seu excedente de produção, ou até toda a produção, de acordo com um preço que ele já sabe quanto que vai ser e o volume que vai ser comprado. Então, a gente trabalha com o PAA, e aí vou reforçar a pergunta da representante do conselho, sim, com recursos federais, sempre foi o termo de adesão. Mas o L. Como é que funciona aqui, tanto o PAA, que eu mencionei mais cedo, os 3 milhões, dos recursos que foram direcionados especificamente para quilombolas, que tem DAP ou CARF da agricultura familiar, coletiva, geralmente, quanto os termos de adesão que a gente já executa com outros agricultores familiares. E, nesse processo, o Estado tem um papel de fiscal, ele coordena, capacita o pessoal, capacita os municípios, quem faz a coordenação da distribuição, tanto do recebimento, que é uma... Essa é a modalidade, o termo de adesão, chama compra com doação simultânea. A gente compra dos agricultores familiares, com o recurso federal, a União paga diretamente ao agricultor via cartão de produtor, e, posteriormente, isso é doado a entidades socioassistenciais. E essa coordenação de receber as doações, coordenar e transferir para essas entidades socioassistenciais, que geralmente são municipais, é feita pelos municípios. Então, a gente precisa, e conta muito com a colaboração dos municípios, para que a gente possa implementar essa política. Mais de uma vez, a gente já recebeu recursos, em 2022 e 2023 também, vindos do governo federal, que a gente não conseguiu garantir a execução, porque o município não conseguiu garantir a estrutura mínima para a gente fazer essa execução. Então, é uma conversa muito republicana. Ela trata de união, Estado e município. Os três esferas da federação têm que trabalhar juntos de forma coletiva, de forma organizada, para fazer esse programa funcionar. Porque a gente chega até no limite. Muita gente, muitos interessados em aderir, e a gente não tem, às vezes, o recurso que eles precisam, o que interessa para eles, o recurso é pequeno, e eles não perdem o interesse, porque a estrutura que eles vão disponibilizar vai ter que ser muito robusta. Ou, ao contrário, às vezes, tem município que tem condição de receber mais e não falta até agricultor para vender. Ocorre isso, porque a gente conta muito também com o apoio da EMATER. Da mesma forma, vou colocar aqui a questão da EMATER, que foi aventada. Hoje, a EMATER tem escritório em 811 municípios, os nossos 853. A gente tem chamado diuturnamente do concurso que foi feito, que a gente conseguiu com muito custo liberar o concurso para extensionistas e técnicos da EMATER. Conta muito com o apoio de prefeituras, a gente precisa de convênios, precisa de estrutura, e a gente tem, dentro do possível, com os recursos que a gente recebe do governo federal, de outras formas de arrecadação, a EMATER é fundamental dentro dos PCTs, dentro dos quilombolas, para garantir que eles consigam produzir com sustentabilidade, comercializar sua produção, ter o uso correto da terra, do solo, fazer a rotação de cultura. Então, quando a gente fala de EMATER, é importante a capilaridade da empresa, ela está no máximo de municípios possíveis. Nem sempre a gente sabe que, às vezes, a gente tem um técnico para um município de extensão territorial muito grande, então é difícil mesmo, às vezes, materializar a visibilidade desse atendimento. Mas, como a gente sempre fala, o técnico da EMATER, para a gente, é fundamental que ele esteja na propriedade atendendo o agricultor. E, às vezes, nem tanto aparecendo em eventos políticos. A política, às vezes, ela não se mostra, mas ela é efetiva e a gente consegue mostrar com os números da empresa, com a saúde da empresa e com a capilaridade, onde ela está hoje e o que a gente consegue tendo da empresa. Eu também sou conselheiro da EMATER e posso aqui atestar como a empresa funciona hoje, como funciona bem. E digo até que não tem empresa igual em nenhum outro estado da federação com esse nível de entrega. Agora, falando um pouco sobre a pergunta que veio especificamente sobre a questão da nossa assessoria, assessoria de PCTs e regularização fundiária, essa assessoria foi criada até a pedido do Bloco Democracia e Luta, quando a gente estava negociando a reforma administrativa, até rememorando aqui, e ela foi criada no contexto de tentar agilizar os processos de produção de laudes, essa parte que é muito complexa, que é muito demorada, junto às instituições e órgãos, quando fazemos regularização fundiária coletiva. Então, o que aconteceu foi que, com a saída da superintendência para a sede, toda a estrutura de cargos da superintendência foi junto. E a gente, como uma das menores secretarias hoje do governo do Estado, não foram criados novos cargos, até porque estamos no regime prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa assessoria, ela foi criada sem o provimento de cargos específicos. a Secretaria de Agricultura não tem concurso público desde 1998. Então, a grande maioria do nosso pessoal está ou aposentado ou em vias de se aposentar. Portanto, a gente tem essa restrição de orçamento e de pessoal. É uma questão complexa e a gente chama até isso de vestir um santo para desvestir outro. Então, criar novas estruturas dentro da Secretaria de Agricultura, hoje, sem a criação de novos cargos, é praticamente impossível. A gente mal consegue atender hoje com os profissionais que a gente tem, as que a gente tem. É ruim estar aqui para falar isso, mas é uma situação que já perdura há muitos anos, passou por vários governos e a gente acredita que não tem uma solução num horizonte próximo enquanto a gente não resolver o problema da arrecadação do limite prudencial. Não sei se tem mais alguma pergunta para falar. Posso falar um pouco do PNAE também, que o que foi perguntado sobre o PNAE, sobre as compras institucionais do PNAE, a gente fez um contrato grande com a Secretaria de Educação na região do Sul de Minas, focado na Regional de Passos, para garantir que os recursos do PNAE fossem direcionados para cooperativas, associações e produtores locais. A gente via muito acontecer aqui de cooperativas de outros estados muito melhor organizadas virem comprar os nossos, ganhar os nossos editais aqui do PNAE, sendo que a gente tinha capacidade de produção e entrega para as nossas próprias escolas, para manter o recurso aqui, para fazer a economia local circular aqui, para os nossos agricultores terem recurso. Esse contrato foi, eu não tenho os números aqui agora, mas me comprometo a entregar depois, esse contrato foi um sucesso, tanto que a gente pretende repetir isso para outras regionais além do Sul de Minas. A gente até perdeu, eu até brinco, a gente perdeu um superintendente muito bom, que era o Carlos Bovo, que saiu justamente para conduzir esse grande esforço coletivo que foi a execução desse contrato pela EMATER. Bom, acho que aqui eu chego no meu limite, foi falado sobre a Caatinga também, que eu vou aproveitar para responder. A gente teve, em 2019, o IBGE fez uma nova delimitação do mapa de biomas, aumentando substancialmente o tamanho da Caatinga aqui em Minas Gerais, reconhecendo grande parte dele. O que acontece hoje é que esse mapa de biomas que o IBGE produziu de 2019 ainda não foi reconhecido pelo governo federal, precisaria de um decreto para isso. Então, a gente tem sim o reconhecimento das delimitações do bioma, que ocupa grande parte de Minas Gerais, inclusive, boa parte do norte, que tinha onha. Então, é um bioma que é muito importante, que tem suas características e tem que ser tratado dessa forma. Obrigada, Pedro, chefe da assessoria de relações institucionais da CEAPA. Sobre esse decreto, a gente pode pedir, tanto o Padre João quanto o Sérgio Chacriabaca que estiveram, para reforçar no governo federal o decreto reconhecendo a ampliação do bioma, se depender do governo federal, vai sair. Aí fica agora o governo do Estado. Eu vou direcionar aqui, vou passar para a Mariana, porque aí casa com o governo do Estado, depois a gente passa para os demais aqui. Mariana Ferreira Bicalho, superintendente de promoção, proteção e participação social da Subsecretaria de Direitos Humanos, representando a Elisabeth Jucá, que é secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Obrigada, deputada. Sobre as questões apontadas, acho que é importante... É, abaixo. Acho que está morrinho embaixo. Acho que é agora. Obrigada. Sobre as questões apontadas, acho que todas muito interessantes e que a gente vai levar o conhecimento das redes e tomar as providências, as considerações posteriores. Mas cabe reforçar que a gente tem uma política de segurança alimentar que não é no âmbito assistencialista, e a gente pensa ela de forma muito mais ampliada. Os nossos programas são em volta disso. Então, a gente tem um apoio aos bancos alimentares, às cozinhas comunitárias. Temos projetos como o Raízes de Minas, que faz parte do percurso gerais e que não é só a distribuição de sementes, mas também a capacitação, distribuição de materiais e o acompanhamento das famílias que estão nesse projeto. Então, a gente tem essas políticas e outras também. Que, claro, foi perguntado aqui o que a gente pretende nos próximos anos é fortalecer, ampliar e também, em conversa com as comunidades, com os povos e comunidades tradicionais, entender onde estão os gargalos para que a gente consiga fortalecer e ampliar essas políticas para que elas cheguem em todas as regiões e todos os municípios. Então, nós estamos aqui abertos também ao diálogo. Acho que a importância desse debate e de outros que partem a partir desse, dos requerimentos e outras ações, para que a gente consiga ampliar e fortalecer essas políticas que são existentes e que são, sim, também voltadas aos povos e às comunidades tradicionais. Alguns aspectos que foram pontuados aqui, como, por exemplo, a questão da CEMIG, a gente já tem um diálogo com a CEMIG, a gente está trabalhando de forma conectada e a gente quer também levar o que foi pontuado aqui para a gente ir para conhecimento e que a gente tenha esse diálogo também com os outros órgãos do Estado para a gente fortalecer e ampliar essas políticas. E outros pontos também que eu acho que envolvem a capacitação dos nossos agentes públicos e que a gente, enquanto CEDESE, já vem trabalhando para fortalecer o conhecimento dos próprios agentes públicos, das necessidades, das questões específicas que envolvem os povos e comunidades tradicionais, que são questões de não conhecimentos estruturais, não é de agora, é uma educação que veio sem ter esse olhar, como a defensora também colocou, foram muitos anos educando sem ter esse olhar específico para os povos, reconhecimento e promoção desses direitos. Então, nós, enquanto também, que orientamos, capacitamos, a gente visa também ampliar para todos os agentes do Estado para que possam, então, efetivar todos os direitos. Nós, enquanto CEDESE, o papel da CEDESE, em grande medida, é isso, é orientar, capacitar e conseguir fazer com que esse corpo técnico atenda de fato. E é isso que a gente vem fazendo e visa ampliar nos próximos anos também. Obrigada. Obrigada, secretária. Eu acho que, talvez, o que falta, às vezes, é dar os números. Quantas comunidades quilombolas foram atendidas com o PNAE? Quantas escolas do campo estão sendo atendidas? Quanto da Secretaria de Agricultura? A Secretaria de Agricultura sem recursos, eu vou me debruçar melhor e ver como está o orçamento. tem secretarias que têm um volume de investimento maior e que, talvez, precisa fazer o esquema de cota mesmo. Quantos indígenas vão atender? Quantos pescadores? Específica. Porque eu não disse que vocês não fazem nada. Que a CEDESE não faz nada. Mas, na hora de apresentar, quando a secretária vem aqui, ela apresenta números muito ínfimo perto do Estado. 853 municípios. Eu pego uma cidade, Januária, tem 40 quilombos. Em Januária. Então, assim, quantos vocês atenderam? Porque estamos atendendo 20 mulheres no Estado inteiro com oficina de costura. A iniciativa privada, às vezes, o movimento social atende muito mais do que o Estado. Então, vocês têm uma máquina na mão e, às vezes, nós não vemos esses números. Então, assim, estão sendo desonestas. Pode fazer convênio com a universidade. O RTD, professor, nós conseguimos, com as universidades, ampliar o número de RTD para avançar com as titulações de territórios. Falta o governo fazer essa articulação para fazer mais coisas e mostrar os números. Vocês não mostraram. Então, assim, fica... Se eu não estou entendendo, imagina quem está assistindo em casa, mais de 150 cidades acompanhando, as pessoas estão aqui. Nós não vemos esses números. Precisa materializar para trazer menos angústia. Vamos agora aqui para cá, a Defensoria, a doutora Ana Cláudia, para as suas considerações sinais e a sua resposta. Obrigada, deputada. Eu vou colocar aqui algumas questões, um pouco retomando a minha fala, mas diante daquilo que foi colocado. Eu coloquei aqui uma questão importante, que foi a questão da Revolução Aitiana. O que significa isso? O Haiti, em um processo de enfrentamento com o colonizador, eles venceram, expulsaram o colonizador das suas terras, mas nunca foram reconhecidos como um povo não colonizado, porque o mercado, do ponto de vista internacional, foi bloqueado economicamente. Então, quer dizer, foi uma vitória que no plano material não se efetivou. quando eu ouço aqui que foi criado por essa Assembleia, por uma proposta dessa Assembleia aqui da bancada, da Leninha e da bancada feminista, aqui que sempre pauta, e é importante colocar a importância da bancada feminista, porque isso é contra-colonizador. Nós estamos em uma sociedade machista, patriarcal, então, ter uma bancada feminista, principalmente aqui, colocando essas pautas, é muito importante, a gente tem que valorizar e tem que sempre reforçar. Agora, a criação aqui para uma proposta dessa bancada, de uma assessoria de desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, quando o senhor diz que é uma assessoria arcéfala, porque está sem provimento de cargos específicos e não tem nada que faça com que ela funcione, é a Revolução Antiana. Vocês conseguiram, mas não vão ter. É a mesma coisa da lei. Vocês conseguiram, mas não vai ser efetivo. Entende? Isso é totalmente colonial e é importante que é isso que a gente diga. Esse é o ponto central. Fica aquela coisa lá, mas nunca vai funcionar. Eu fui gestora. Eu fui gestora da Defensoria Pública e eu sei muito bem como é que a gente faz com o orçamento, porque era a minha responsabilidade era cuidar do orçamento. Então, eu sei que realocação de recursos é possível. Eu sei muito bem como se faz, quando se quer. E eu sei muito bem que a sede, principalmente, que hoje é a secretaria que está cuidando dos grandes empreendimentos econômicos, que é o Rodoanel, todos esses processos que estão colocados como projetos prioritários, ela tem realocação de recursos o tempo todo para fazer valer, inclusive, funcionar assessorias e cargos que precisam para poder mover esses interesses econômicos. Então, isso não é problema. A gente sabe que não é problema. A questão é política. Ela precisa ser colocada onde ela realmente tem que ser colocada. Isso aqui é a Revolução Haitiana. Então, efetivamente, é isso que tem que ser cobrado. é uma nova estrutura, sabe? Um novo enfrentamento. E essa política, ela precisa vir de uma forma contextualizada para que a gente realmente possa ver algo acontecer. Então, aqui, Mariana, eu gostei muito da sua fala quando você disse que a CEDESI está criando um grupo de trabalho para saber como que lida com direitos coletivos. E eu preciso dizer, respeitando o direito à consulta, livre e prévia informada, a CEDESI, o Estado, vai saber muito bem como que faz política para os povos e comunidades tradicionais. Isso está faltando mesmo. Isso é um direito. Isso não é negociável. Não precisa nem de grupo de trabalho para colocar em prática. Esse é um caminho importante que eu acho que pode ser o início realmente de um processo onde esse direito contra colonizador, decolonial, de forma descolonizada, seja aplicado. Não existe outra forma de fazer. O direito que está sendo aplicado, essa leitura branca da lei que interessa apenas a esses grupos econômicos, ele não é o cumprimento da lei. É importante que a gente saiba que quando a gente coloca aqui as instituições, o Estado legislativo, judiciário, executivo, essas cobranças, nós estamos cobrando o cumprimento da lei. O ordenamento jurídico já prevê tudo o que precisa para realmente garantir direito para todas, para todos, para todos, do jeito que precisa. Obrigada. Professor Derval. Eu também. Eu também. Gente, eu só gostaria de lembrar que no último encontro, no segundo encontro de povos e comunidades tradicionais, houve a apresentação de um pleito para integrar a comissão estadual, um pleito dos groteiros chapadeiros. Porque no Jequitinhonha não tem só quilombola, tem também comunidades que são artesãs, e tem comunidades que são agroextrativistas, e tem também essa categoria que surgiu no processo de discussão sobre o processo de autoafirmação identitária. Sabe, André? A gente fez um mapeamento de 103 comunidades, 103 comunidades no Jequitinhonha, alto, médio e baixo, sem recurso público, sem nenhum recurso governamental, nem de emenda parlamentar, na militância, no engajamento, no compromisso de tirar da invisibilidade. E aí, muitas comunidades dessa região, do médio Jequitinhonha, se autoafirmam hoje como groteira chapadeira. Ou seja, elas vivem nas grotas, porque a monocultura do Eucalipto as expulsou de lá, mas requerem de volta chapada, mas não abrem mão da grota. Enfim, elas colocaram esse pleito, caracterizaram esse modo de vida, foi acatado pela comissão no contexto do encontro, e na recomposição não tem cadeira segurada para groteiro chapadeiro. Então, é um requerimento, deputada, para que a gente possa solicitar providências no sentido de reconformação e inclusão da categoria groteiro chapadeiro. Ok? E aí, no mais, só para terminar, realmente nós precisamos de um plano estadual para o desenvolvimento sustentável. Esse plano, quando vai se elaborar, levanta-se quanto em cada secretaria, em cada pasta, está direcionado para esse público específico, ou seja, nós faríamos esse diagnóstico e também faríamos proposição de novas ações e programas para o PAG. Porque, se não entra como ação orçamentária, o governo do Estado sempre vai atuar com recurso ou do fundo do Ministério Público ou de emenda parlamentar, eventualmente, para uma apagar um fogo ou outro, e não vai ter ação específica com recurso governamental. Então, a gente precisa atentar para isso e realmente consolidar essa política. Vamos tirar a política do papel. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, professor Ederval, mãe Nelly. Finalmente, eu quero só agradecer à senhora e a todos que vieram, principalmente à senhora que nos deu essa oportunidade, em nome dos povos tradicionais de Minas Gerais, nós agradecemos e vou realçar aqui, que, uma vez a gente certificado, esse certificado emitido, nós teremos direitos, a todos os direitos que nós merecemos e estamos lutando a tempo. Obrigada. Os povos de terreiro também foram certificados, como é que está? É o Senarab, é o Força Pótima, está acompanhando? O Senarab faz, mas o grande gargalo é o papel... Eu falo do Estado, a certificação do Estado, hoje também falo dos povos de matriz africana. Quer falar, João Pio? É a nossa comissão. É. Está paralisada. É a nossa comissão. Mas você quer falar no microfone, porque quem está em casa não está ouvindo, João Pio? só para a gente, para informar todos os povos de matriz africana que não estão aqui. Depois eu quero falar. Pessoal, boa tarde, bom dia. Saudar aqui a nossa deputada Andréa de Jesus. Pedir a licença, bênçãos mais velhas, bênçãos mais novos. Bom, eu sou João Pio, eu sou lá da comunidade quilombola dos Arturos, sou lá um dos reis do nosso trono, do reinado. E também sou interrogando Ileaxé, lá em Toloribi, uma casa de tradição de Keto, que está em Juatuba, e lá nós estamos na articulação dos PCTAM, que são os povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, e também aí na luta da comissão das comunidades tradicionais atingida pelo Rodoanel. Rapidamente, sim, eu acho que também faltam, eu sei que a gente tem a presidência da comissão aqui, a mãe Nelly também está na coordenação da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, acho que até precisa divulgar mais essa informação, as comunidades podem solicitar, não precisa de nenhuma entidade representativa, se tem, melhor ainda, a certificação, tem que caminhar um pequeno histórico dessa comunidade, todas as informações, e solicitar à comissão a certificação de auto-reconhecimento para garantir mais direito, porque direito vai garantido antes de qualquer certificação, como cidadão coletivo, individual, nós temos direito independente de qualquer certificação, não é, gente? É para ampliar a certificação e garantir de direito e acessar algumas políticas que, infelizmente, se estabelecem regras e normas para acessar algumas políticas públicas. É isso, e a comissão tem três meses para poder emitir uma certificação, e tem um caso de comunidades que estão em situação de conflitos, e ela tem, pode emitir, inclusive, a de referendo da própria, inclusive, visita em loco, então, acho que isso, a gente precisa fazer essa movimentação e também mobilizar isso mais nas comunidades, que ainda há um desconhecimento, até porque a gente tem que entender, a gente estava em um processo de construção das políticas, houve uma interrupção, esse é o grande problema, eu não pedi fala, mas eu vou aproveitar aqui, porque também estive na comissão estadual, fui o primeiro presidente da comissão, estive na gestão do governo Pimentel, fui gestor da política, a gente estava começando a construir. Essa interrupção, que já foi dito aqui, que é o grande problema, e aí, de fato, a revolução do Haiti é um bom exemplo em dizer, ganhou, mas não levou, então, acho que é um pouco essa questão que a gente precisa, e a certificação é isso, acho que tem que também solicitar a comissão fazer essa movimentação. Falar aqui. E aí, qualquer comunidade, agora, aquelas comunidades que têm uma instituição, uma organização mais ampla, eles podem fazer via essas organizações, então, o que falta é isso, e também tem que garantir condição para a comissão estadual também, e para as comunidades tradicionais funcionar, acho que isso é importante, que a gente está aqui, inclusive, para reforçar a comissão estadual de povos e comunidades tradicionais, não é isso? E a gente não está ainda na reunião de povos, vou aproveitar aqui para falar, nós não somos na reunião de povos e comunidades tradicionais os intrusos ou os ativistas, eu sou de comunidade tradicional, inclusive, estão lá na comissão, na comissão que vai trabalhar a questão dos conflitos socioambientais, regularização fundiária, vocês já falaram tudo aqui, precisa, PCT, precisa entrar no orçamento, senão não vai andar nada, e acho que reforço aqui o diagnóstico que o professor Aderval trouxe, talvez uma sugestão aqui, que tal fazer um diagnóstico a partir da comissão estadual, do atual cenário de povos e comunidades tradicionais, saúde, educação, segurança alimentar e nutricional, regularização fundiária, pegar tudo isso, vamos produzir isso, porque a gente precisa exatamente disso, eu estou falando porque eu estou como gestor de igualdade de saúde e contagem, nós temos hoje um diagnóstico, um mapeamento de povos e comunidades tradicionais do município, cada um, nós temos muita informação, embora cada um, nós não temos todas as categorias, precisamos estar lá, categoria identitária, a gente precisa reivindicar, inclusive, o governo federal, todas as categorias precisam estar lá, então, precisa produzir o que a gente já tem para a gente poder gerar informação, a política, a legislação, ela já é uma política, mas você precisa ganhar maior materialidade, então, assim, estiquei um pouquinho, mas é isso, e, por último, dizer que nós temos, nos últimos tempos também, novas situações que impactaram povos e comunidades tradicionais, dois desastres de crime promovidos pela Vale, Rio Doce e do Paraupeba, e no Paraupeba nós estamos em uma luta, para conquistar direito em relação à reparação, e nós tivemos também, nós temos vários outros, e um deles aqui na região metropolitana é, como já disseram, o famigerado Rodoanel, que vai impactar muitas comunidades tradicionais de 10 municípios, 12 municípios, já fiz um levantamento, só o levantamento que eu já fiz, já são 140 comunidades tradicionais atingidas pelo Rodoanel. Aí, encerrar, mas, assim, estiquei aqui, a gente não perde a oportunidade, mas, assim, para dizer que esse autocertificado, esse autocertificado, o certificado de autorreconhecimento, ele é importante. Para concluir, mãe? Só para concluir aqui, para fazer esse pedido, é muito simples, é dirigir à comissão estadual esse pedido de certificação, apresentar o histórico da comunidade e encaminhar para a comissão analisar. E aí sai rapidinho. Encaminha por e-mail, depois vai dizer qual é o canal. de... Nós vamos fazer a devida divulgação? Está mais fácil. Sim. Então, doutor Edmundo, procurador da República. Obrigado, Andréia, presidente Andréia. Vou fazer três propostas bem concretas de encaminhamento diante das falas que surgiram. Uma delas é da sacerdotisa... Me perdoe se eu não souber pronunciar o seu nome. Mamediodoyá? Em Goiá. Em Goiá. E, enfim, a questão da regularização fundiária, ela é prevista, inclusive, na Lei 21.147, 2014. Mas um ponto que eu gostaria de destacar, senhora presidenta, é o da imunidade tributária aos templos de qualquer culto, inclusive das religiões de matriz africana. me parece da maior importância como encaminhamento que a Comissão de Direitos Humanos possa expedir um ofício circular aos municípios, que são tantos, aos 853 municípios mineiros, no sentido de indagar como vem sendo aplicada a regra de imunidade tributária às entidades religiosas e templos de qualquer culto, como previsto no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição de 1988, para que não se veja a prática de um racismo institucional que contemple alguma religião em detrimento da outra, já que todas são beneficiárias dessa imunidade tributária. Eu também, dentro da linha de encaminhamentos concretos, já que foi pontuada rapidamente a temática da mineração, e a gente sabe o quão as minerações são violadoras dos direitos humanos, dos povos e comunidades tradicionais, eu estive recentemente em Sainhudo, e lá pude presenciar uma verdadeira paisagem lunar, no município de Brumadinho. Uma situação que você vê os morros sendo completamente terraplanados por um conjunto de três mineradoras, cada uma no espaço onde obteve do Estado de Minas Gerais as suas respectivas licenças, que são a LARF, L-A-R-F-L-A-R-F, LARF Consultoria e Administração. Essa tem uma vida útil prevista para o empreendimento, conforme informado no Estudo de Impacto Ambiental, de 17 anos, e esse período estima-se que possa ser reduzido para cerca de 13 anos ou um pouco mais. Eu destaco isso porque as mineradoras costumam utilizar na sua propaganda da destruição ambiental a geração de rendas. Porém, ao gerarem essa renda, elas deixam esse cenário de destruição como se pode presenciar no município de Brumadinho, especificamente nessa área onde se encontra o Quilombo Sanhudo, que eu visitei. E, daqui a 13 anos ou um pouco mais, que sejam 17, o que fica para essas comunidades tradicionais, inclusive o Quilombo do Sanhudo? Fica um cenário de destruição, um cenário de falta de água, que a gente já pode presenciar em Sanhudo, um cenário em que se vê todo aquele riquíssimo recurso hídrico da região sendo utilizado para mineração e deixando famílias sem acesso à água. me foi falar da situação em que a água às vezes é cortada às 19 horas, todos os dias. Um cenário em que, durante a reunião de que eu participei, eu presenciei constantemente o barulho desse conjunto de três mineradoras. Eu mencionei a LAF, consultoria e administração, mas também gostaria de destacar o papel destruidor da mineradora Ferraria e o papel destruidor da mineradora Tijucana. E eu perguntei, mas esse barulho é constante? E me responderam que sim, salvo por uma hora quando há troca de turno. Quer dizer, isso é um processo de desterritorialização, um processo de tornar a vida inviável no local para que as mineradoras possam avançar sobre esses territórios tradicionais e, com o beneplácio do Estado, ao qual venham a ser solicitadas novas licenças ambientais, as mineradoras prossigam na sua sanha pela destruição e pelo lucro. Então, eu gostaria de deixar esse registro aqui e sugerir dessa comissão uma visita ao quilombo do Sanhudo, porque é algo realmente assustador. Por fim, é assim, isso infelizmente tem sido uma tônica geral em nosso Estado, lamentavelmente. mas essa situação do Sanhudo realmente é algo assustador. É uma situação de calamidade e de racismo ambiental e de expulsão dessas comunidades. Senhora Presidenta, por fim, eu gostaria de sugerir entre os encaminhamentos a expedição de ofício à Secretaria de Defesa Social, porque tenho participado sempre aí com a honra da companhia da minha companheira doutora Ana Cláudia Alexandre, defensora pública, de muitas reuniões com comunidades tradicionais no Estado inteiro. E muitas dessas reuniões com comunidades do Norte de Minas. E há uma tônica geral de uma reclamação que é a de, já que estou no tema do racismo institucional, de que a polícia militar, comumente atende aos fazendeiros, mas não atende às comunidades tradicionais que ligam. A polícia militar não aparece em geral. Claro que há exceções, precisamos dizer isso, mas é muito comum que essas comunidades, ao chamarem a polícia militar, não recebam nenhum retorno em relação a isso. E muitas vezes a polícia militar volta acompanhada de funcionários dos fazendeiros locais. acho que, já que estamos falando da Lei 21.147, de 2014, que tem, entre suas diretrizes, previsto no artigo 5º, especificamente no inciso 2, o combate ao preconceito, fundado no racismo, e promoção de abordagens específicas para diferenças de situação cultural, econômica, de gênero, de etnia, acho que é importante, nessa linha da educação para a promoção dos direitos humanos, que se desenvolva, desenvolvam cursos de abordagem de direitos humanos dos povos como das tradicionais, e que essa situação de racismo institucional da parte do aparato policial-estado mude o quanto antes, porque realmente é uma tônica, em qualquer reunião que se faça com comandais tradicionais do norte de Minas, se poderá perceber isso. muito obrigado. Obrigada, doutor Edmundo, a gente fazia o requerimento de visita, isso é tranquilo, eu só queria pedir a ajuda de vocês também, a Defensoria, o MP, estava aqui o Cal, essa coisa de oficiar as prefeituras, a gente podia fazer uma ação conjunta, assembleia, por meio da Associação dos Municípios, tiveram até um congresso grande essa semana, da gente oficiar os prefeitos mesmo, para eles colocarem em prática isso, mas seria muito bom, porque imagina o Ministério Público acionando os procuradores, todo mundo treme, você vai receber uma carta do Ministério Público, e da Defensoria, para a gente ir lembrando que os procuradores dos municípios precisam garantir a imunidade tributária para os tempos religiosos e também para os tempos de matriz africana, e a gente assume que esse compromisso. Esqueci que eu ia falar. Você falou da mineração, não, eu queria convidar a todos para participar da construção do Estatuto da Igualdade Ancial, e aí eu acho que a gente tem que sentar mesmo o MP, Defensoria, para ajudar a gente a elaborar, porque o Estatuto não pode gerar despesa para o Estado. Então, a gente está construindo aqui o Estatuto com esse cuidado, mas recomendar, inclusive, fontes de custeio que venham das mineradoras quando os danos foram causados pelas mineradoras para que elas consigam... Então, é lógico, uma tática, uma estratégia, a gente talvez tenha que conversar mais privativamente para a gente construir isso, mas que a gente, no Estatuto, a gente prevê esse tipo de reparação, indenização, correção desses danos causados pelos grandes empreendimentos, a gente está falando de mineração, mas tem outros empreendimentos que causam muitos danos irreversíveis, nós estamos vendo aqui perto do Belo Horizonte, Serra do Curral, não tem volta, não tem volta, a poluição ambiental, a poluição sonora, o ar de Itabira, as pessoas estão condenadas a morrer de danos pulmonares em Itabira e outras cidades, mas Itabira, onde nasceu a Vale, ela condenou a cidade, então, todos os moradores estão condenados a ter câncer de pulmão, então, como é que repara isso para os próximos anos? A gente convida MP e Defensoria para sentar com a gente no Estatuto para pensar isso. Agora, a doutora Felissa, é isso? Felissa Cansado, coordenadora do Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia. Para concluir, queria agradecer novamente a oportunidade de ter sido convidada para a gente estar fazendo essa reflexão conjunta a respeito da implementação da lei, que é muito importante, e do caminho e encaminhamentos a partir daqui, que são realmente muito importantes. mas eu queria chamar a atenção novamente para as violações cometidas pelo próprio Estado contra os povos e comunidades tradicionais, à medida que o não reconhecimento dos direitos desses povos e a efetivação desses direitos é uma forma que legitima todo tipo de violência possível, e a gente vê vários relatos dessas violências aqui, ou seja, a ausência da regularização fundiária ela legitima outros tipos de violência como a questão acesso à energia, à educação, à saúde, ao direito de ir e vir, a questão da segurança alimentar, soberania alimentar também, não deve ser respeitada em relação aos modos de produzir desses povos, a gente vê uma visão muito ainda colonizadora a respeito do que é segurança alimentar, essa questão não somente da cesta básica, mas também de ensinar para as comunidades tradicionais como que se deve produzir, o que é sustentabilidade, então a gente vê um desconhecimento muito grande a respeito dessas práticas dessas comunidades que são referências em termos de sustentabilidade por parte do Estado, inclusive existe o sistema agrícola tradicional desses grupos que são reconhecidos e premiados, mas invisibilizados aos olhos do Estado e que são importantíssimos inclusive para quem está discutindo essa questão de mudanças climáticas. Eu estou chamando atenção para isso, a ausência da regularização fundiária como forma de disseminar todo tipo de violência, chamando atenção também para outro tipo de violência nesse processo que é ainda de não regularização dos territórios tradicionais, a questão de firmar os termos de compromisso. Os termos de compromisso em situações de conflitos com unidades de conservação tem sido algo que não tem sido realizado no Estado de Minas Gerais, foi amplamente debatido no âmbito da Comissão Estadual de Pobros e Comunidades Tradicionais, no qual foi publicado através de instrução normativa, junto na época da seda com o IEF, nenhum desses planos de compromisso foram firmados e isso é uma coisa que tem sido recorrente, se a gente fala de racismo institucional, a gente fala de racismo ambiental também por parte das instituições ambientais, uma vez que está abrindo portas também para a produção de planos de manejo, já foi também objeto de tema dessa Assembleia e objeto de nota da Associação Brasileira de Antropologia, no qual os planos de manejo de diversos parques no Estado de Minas Gerais estão sendo realizados e já estão concluídos sem a participação das populações tradicionais, acirrando conflitos que são históricos e que vêm cada vez mais viabilizando também grandes empreendimentos, uma vez que esses parques são compensatórios e recebem, inclusive, recurso de dinheiro que seria para atingidos de mineração para fazer esses planos de manejo. Então, de forma breve, eu acho que eu queria colocar essas questões e, principalmente, perguntar qual o caminhamento do Estado a partir de então, já que tem coisas a serem feitas, mas do que já foi feito em relação aos processos abertos de regularização fundiária que se encontram no Estado, o que vai ser feito com esses processos? Então, acho que isso é uma resposta que deve ser feita de imediata. Se a CEAPA não pode dar essa resposta para a gente, visto que mudou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que falta uma articulação muito grande por parte do Estado, que deveria ter, vindo para uma mesa dessa, deveria ter articulado e convidado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para dar essa resposta conjuntamente, uma vez que o processo se iniciou no âmbito da CEAPA. Então, acho que era isso que eu queria colocar, e agradecer novamente pelo convite. Justificar, professor, doutora, é isso, doutora, não é? É doutora Felice. Todos, a gente depois vai sentar para elaborar melhor os requerimentos, a partir das perguntas que a senhora fez, porque é daqui da comissão, saem requerimentos que vão para o Estado, o Estado tem um prazo para responder, mas geralmente responde. Mas acho que os encaminhamentos mais efetivos depois é pensar nessa reunião, a Marina falou de um grupo de trabalho, acho que o grupo de trabalho existe, que é a própria comissão, de sentar, e acho que na próxima reunião da comissão, que eu não sei qual é o calendário, o calendário fica no site da CEDESI? A próxima já é em maio, não é? Julho. É julho. Desculpa, junho. Junho. Já tem a 14. E aí, nessa próxima... Está aí, não é, Filipe? Na próxima reunião, já trazer um pouco dessas respostas, que acho que é isso, mostrou a efetividade das ações, e nessa reunião, quem sabe, convidar a Defensoria, a MP, porque trouxeram sugestões que podem contribuir para avançar com o plano estadual. Esse plano tem que aparecer, tem que ser criado, e aí, para criar um plano, vocês precisam de orçamento. Então, a gente sabe, doutora, só também falando, que conhece muito bem gestão pública, não vai ser da noite para o dia, mas tem que ter previsão orçamentária já na próxima LOA, que vier para casa. A Comissão de Participação Popular, a gente também vai colocar lá, disputar o orçamento lá, para que nasça o plano, e aí, a partir do plano, as ações concretas para atender povos, comunidades tradicionais, que hoje, na Lei está 17, mas a gente já está reivindicando outras, para que os planos, para que as ações apareçam. Vou passar agora para a Babá Edilson, residente de Costa, coordenador regional do Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Triângulo Norte, sacerdote de matriz africana. Boa tarde a todos, todas e todos. O doutor Edmundo falou da imunidade tributária dos municípios. É importante a gente ressaltar, principalmente para os povos de matriz africana, as custas com cartório, que é algo exorbitante, inaceitável, para uma entidade sem fins lucrativos. Então, é outra, uma cobrança que precisa ter. Eu vou estar falando aqui uma coisa em relação às respostas que o governo traz. Quando eu falo governo, eu não estou falando sozinha, mas qualquer governo que estiver no governo e os representantes que vierem e não trouxerem respostas conclusivas, nós citaremos governo. Não estou falando a vocês representando a secretaria. O governo sempre traz respostas inconclusivas e impossibilitando o monitoramento das políticas públicas pelos conselhos aos quais isso é nossa responsabilidade. Isso já se tornou prática no decorrer dos anos. Outra coisa que assusta para nós, povos e comunidades tradicionais, é a referência de política pública de segurança alimentar. É preciso desassociar de vez política pública de segurança alimentar de política pública de assistência social. Política pública de segurança alimentar é uma coisa muito complexa e muito maior do que está sendo tratado. Toda vez é a mesma resposta. Ah, tem. Ah, acontece. Mas, na realidade, nós que estamos na ponta não assistimos políticas públicas de segurança alimentar. outra questão é reforçar, aproveitar que o Kleber está aqui e agradecer, viu, Kleber, o convite que eu fiz no grupo lá da comunidade, da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, e você está presente, Mãe Nelly, Indolaiá, fico muito agradecido porque esse partiu do conselho, mas, como eu estou lá representando, agradeço. Reforçar o encaminhamento que foi feito na nossa última plenária em relação à revisão ou repazer o decreto alterando a composição e a constituição da CPCT. Então, isso é necessário que a gente faça e insista junto ao governo que seja refeito esse decreto. outra coisa é providenciar, já que vai ter encaminhamento, mas a CPCT pode já tomar providência em relação ao mapeamento dos PCTs. Isso é urgente, isso não dá para ficar esperando uma vontade do governo. Nós temos, acredito, autonomia para iniciar esse processo fazendo uma consulta pública dos PCTs. e, por último, o agradecimento, quero agradecer em nome do Conselho, em nome da comissão que organizou essa audiência pública, falar que isso aqui é só o princípio. Nós não esperamos que, com uma audiência pública, a gente consiga solucionar todos os problemas dos PCTs, mas, a partir daqui, a gente já tem alguma coisa onde ir buscar ou por que não foi modificado. Então, agradecer a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Andréa de Jesus, a Comissão Estadual de PCTs, ao Conselho e, principalmente, a todos vocês presentes que tiraram um tempinho para estar aqui e debater essa causa que é muito difícil de abranger. Obrigado. 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 A presidência prorroga de ofício a reunião. Passou do horário. Nós ficamos aqui de... quatro horas direto. Passou do tempo. Mas nós estamos concluindo. Também quero agradecer aos membros da mesa, ao governo do Estado que aqui esteve e que saem daqui com uma série de compromissos, compromissos históricos, necessários, urgentes, cumprimentar e agradecer aos professores, aos parceiros, às entidades que aqui estiveram, todo o público que está acompanhando de forma remota e dizer que, de fato, nós não somos ingênuos de acreditar que as coisas vão... eu comecei dizendo que nós estamos enfrentando um racismo, uma intolerância e essa lei não só não saiu do papel, mas ela vai seguir. Nós precisamos disputá-la, disputar a narrativa, a solução para a crise climática, a solução para a crise ambiental, mas a crise econômica que se aprofundou com a pandemia. a solução está nas comunidades tradicionais, eu não tenho dúvida disso, mas nós não temos ainda ressonância dentro do Estado institucional para isso. Então, é uma disputa mesmo que o João Pio trouxe e que ele viveu no governo do Estado e que nós vivemos aqui dentro da Assembleia, é de que nós estamos em uma guerra mesmo, em uma luta revolucionária semelhante aqui ao Haiti e outras revoluções que nós queimamos sem alas para ser visto, para ser reconhecido, mas tem parceiros. Eu acho que é importante manter o diálogo com o Ministério Público, Federal, Estadual, a Defensoria, tem membros fantásticos, tão bons como a doutora Ana Cláudia, o doutor Edmundo, o doutor Francisco, que mandou representantes, e contem com os deputados aqui da casa. Precisa estar mais presente aqui. Infelizmente, avança muito aqui, os lobistas, mas nós temos medo dessa palavra e nós precisamos fazer lobby, precisamos passar de gabinete em gabinete, lembrando as demandas, exige muito da gente. Também fui sociedade civil organizada e sei que nós temos que, às vezes, tirar tempo da vida para essa tarefa de cidadania, mas é muito importante provocar cada um dos deputados. Quando tiver um assunto importante para aprovar, mostrar que a sociedade civil organizada está acompanhando, porque não pode deixar solto, não pode deixar nem Andréia, nem Leninha, nem Betão, nenhum deputado, são 77, tem que acompanhar e cobrá-los, manda mensagem, manda e-mail, enche a caixa de WhatsApp, porque é assim que eles fazem aqui, é assim que a mineradora faz, é assim que outras empresas fazem para conseguir priorizar suas demandas. Então, me coloque à disposição. Eu levantei aqui algumas coisas. Ela está falando dos requerimentos, mas nós fizemos um levantamento de estratégias que fizemos, inclusive vou compartilhar com o governo. Tem estratégias de desenvolvimento e de autonomia das comunidades que nós temos construído com emenda parlamentar, que é muito pouco. O orçamento do Estado é muito maior do que o nosso, o que chega para os deputados aqui compartilhar. Mas nós fizemos isso, um movimento para garantir que o PAA funcionasse. Não adianta só o governo criar. Tem traves burocráticos para as comunidades acessarem. Então, precisa de um ponto de referência, de formação, de orientação, tirar dúvidas para que eles acessem os programas, para que esses programas dêem certo. Nós fizemos parceria com a Secult, mesmo a CEDESI, que é mais devagar, mas nós conseguimos fazer algumas parcerias para fazer oficinas, formação, e criar estratégia para liberar o povo. Quando nós falamos de abolição, doutora Ana Cláudia, nós percebemos, às vezes, a política serve muito mais para assegurar e para criar guetos, e criar curral eleitoral, e emancipar o povo. É mais difícil, é mais lento. Nós estamos falando disso, eu sei que Ribeirão das Neves, o desafio que é, nós não temos uma prefeitura favorável, e aí as políticas vão para as prefeituras, o que o Pedro falou é importante. Muita política vai para o prefeito, e se ele ignora, ele precisa ser ignorado nas urnas, porque se ele continuar sendo eleito, e o público dele eleito, nós não avançamos, os nossos limites são, nós temos limites, nós como instituição, nós como Estado, mas o povo não tem. Isso faz a diferença nas urnas esse ano, e precisam ter consciência disso. Muitas vezes, o nosso povo foi enrolado em troca de cesta básica, em troca de caminhão-pipa, caminhão-pipa não é política de abastecimento de água, e aí, volto a dizer, cesta básica não é política de segurança alimentar, a gente precisa se libertar dessas correntes, e o primeiro passo que nós fizemos que é vir aqui balançar as correntes e perceber que estamos acorrentados. Nós não saímos do navio negreiro, tem gente que já anda com... Não estamos. Nós estamos em processo de abolição, e, para isso, é fundamental a gente sempre estar em movimento para sentir o barulho das correntes e nunca esquecer disso. Não andamos só, graças a Deus, pelo volume de coisas que a gente tem feito com tão pouco, eu falo eu, o bloco de oposição, é com certeza, os ancestrais têm nos ajudado. A gente não teria levantado a cama hoje com o tanto de coisa que a gente já viveu nesses seis meses do segundo mandato. Muita coisa, mas a gente segue acreditando que estamos no caminho certo, com os parceiros certos. Então, agradeço. os requerimentos serão aprovados na próxima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, quando haverá coro, inclusive, para aprovar os requerimentos. Outras coisas irão por ofício, porque ajuda. Vou pedir sempre ao Ministério Público para me ajudar nessas cobranças, porque tem mais peso, somar isso à defessoria. E vamos sentar sempre para pensar estratégia em lugares mais sigilosos, para a gente... Nós saímos da senzala. Tudo tem jeito. Essa coisa que não tem jeito, não tem dinheiro, não tem servidor, tudo tem jeito. A gente precisa elencar quais vão ser as prioridades e correr atrás dessas prioridades, independente dos governos. Nós precisamos fazer isso. Cumprida a finalidade da reunião, a deputada agradece a presença dos convidados, os deputados que aqui passaram, o deputado Elenia, o deputado Betão, o deputado Cristiano, os deputados federais, Célia Chacriabá e Padre João. E convoca a todos para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada.